Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião aqui que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a mim, do que a sua. Não é, Paquina. Muito mais que a minha vida. A sua, cara. Você acha que você tá purgatório ou inferno? Nem vou colocar céu por enquanto. Eu acho que você pode chegar até lá. É, eu acho que eu tô no meio do caminho ali. Você já aceitou Jesus como seu salvador? Ainda não, eu preciso dar esse passo ainda. Henrique Cristo? O Henrique Cristo, eu tenho uma simpatia por ele. Henrique Cristo é legal, cara. Eu também, eu também. Eu também gosto dele. Já veio aqui? Não, né? Não veio, não veio. Bom, cara. Vamos chamar o Henrique Cristo. Sabe que eu tenho uma foto com ele, né? O quê? Eu tenho uma foto com ele. Sério? Eu encontrei ele na... Mas se Jesus veio, vai ficar com o seu risco. Verdade. Encontrei com ele no aeroporto e vi ele indo pro banheiro. Falei, vou lá te chamar foto. Aproveitei, entrei. Posso perguntar uma coisa? Não, ele tava num mictório, eu tava no outro. Falei, vou esperar. Mas você não viu o tamanho da cruz dele, não, né? Ah, sei lá. Henrique Cristo? Fala aí. Então Henrique Cristo lá, você não ia dar uma olhadinha? Eu tenho a foto dele. Eu falo, meu Deus do céu. Depois eu vou achar a foto, eu vou achar a foto aqui. Manda pra ele, ele coloca lá na tela. Eu tirei uma foto com Henrique Cristo. Não, eu tenho uma vontade de falar com ele, cara. É, mas eu não falei que era padre. Ah, não? Não, não falei, não. Eu não tava vestido. Mas ele acredita mesmo que ele é, né? Ele não é um personagem, não é um personagem. Acredita, e ele tava com várias pessoas. Ele anda com a... Insecto, né? Que ele anda ali. Inrisete se chama. É verdade, Inrisete. É verdade? É verdade. A gente tem que achar essa foto aqui. Mas enquanto você vai procurando ali... Aliás, eu nem me apresentei. Obrigado por ter vindo. Não, não, a gente vai se apresentar. Eu só queria que ele falasse aí com o pessoal da live. Como vai ser hoje, Paquitos? Ó, galera, hoje você pode mandar perguntas, comentários. Mas hoje é aquele programa especial dos membros. Não é assim que a gente só vai ler dos membros, mas a gente dá preferência. Exatamente. Porque os caras ajudam aí o canal, né? As perguntas dos membros passam na frente da fila, basicamente, entendeu? Mas se a pergunta for boa, a gente vai ler, claro. A gente faz, lógico. Né? Então se quiser, manda um jabá aí, entendeu? Putz, ajuda a gente a pagar a conta da luz, né? É, exatamente. Agora eu tô com o carro elétrico aí da minha mulher, cara. Precisa apagar a conta... A luz vai vir em alta aí. É verdade. Carro elétrico. É. Mas totalmente elétrico. Totalmente elétrico. Qual que é? É um 500. Sabe aquele pequenininho? Sei. E aí coloca na tomada, 300 quilômetros ele faz... Tomada comum, tomada... Não, dá pra colocar na casa 220. Ah, dá pra tomar, mas demora mais, né? Demora mais. Demora 24 horas. Mas aí você tem aquele box... Aquele box, né? Olha, eu fazendo comercial de graça pra vir. É verdade. Você tem o box, aí vai lá e demora 8 horas. Nossa, mano. Aí economiza uma gasolina aí, porque a gasolina tá caro. E tem bastante lugar que dá pra... Não, todo shopping tem. Já tem, é verdade. Na estrada tem, mas vai melhorar. A tendência daqui 3, 4, mas é um carro pra cidade, então como ela... É, não... Vai buscar meu filho, vai não sei aonde, não sei o que, então... Interessante. Vem aqui. É que nem o celular agora. Chegou em casa... Chegou e carregou. É. Aí fala, putz, esqueci de carregar o carro. Fica na rua. O celular, você não consegue fazer a ligação. É verdade. O carro fica na rua, então é mais perigoso. Mas, padre, obrigado demais pela presença. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu tô muito feliz. Eu gosto muito de participar de podcast por causa de uma coisa muito interessante, né? Tudo é muito limitado na vida da gente. Aqui chama inteligência limitada, mas tudo é limitado. A televisão tem tempo, né? Tem tempo, aquela coisa e tal. E o podcast, ele é algo que você tem tempo pra falar. Livre. Realmente democrático. Acho que realmente livre pra você abortar qualquer assunto. E tem uma penetração em todos os lugares, das cidades. Fura a bolha, né? Sim, muito, muito interessante. Aqui, não é só católico que vai ver. Não, então, justamente. Isso que é interessante. Por isso que eu digo. Muito ateu vê. É engraçado isso, né? Muito ateu vê vídeo de pastor e padre. É. E fala, nossa, cara, eu não acredito em Deus, mas é muito legal o que ele falou. E é interessante isso, porque a religião não é uma coisa pra ser imposta às pessoas, né? Exato. Mas eu acho que não dá pra você descartar a religião na história da humanidade, porque a história... Ela tá entrelaçada. Sim, por exemplo, o homem, antes de conhecer, saber que ele sabia, né? Antes de homo sapiens, né? Antes de... Há 200 mil anos atrás, o homem, ele sabia que existia uma ligação espiritual, né? Ele já fazia... Os desenhos nas cavernas. Nas cavernas. Aquilo, pelo que todo mundo estuda, aquilo era espiritual. Sim, sim. E mesmo o culto, assim, aos mortos, morria alguém, então ele tinha aquela coisa, o respeito com os restos ali, os restos mortais, a gente morreu de restos mortais. Ali, então, existia já uma ligação espiritual. O homem sendo... É, ele sabia se o trovão era uma manifestação de Deus, desse Criador, tudo. Então, ele já atribuía isso a algo espiritual. Exato, exato. Então, essa experiência do homem, da espiritualidade, é quase que inata. A gente poderia dizer que é inato, que é inato. Mas sabe por... Eu acho... Não sei qual é a tua opinião. A gente até que tá começando aqui antes de pedir o presente útil. Mas não é porque o ser humano tem uma lacuna dentro dele que ele preenche... Então... Não é? Parece que tem uma lacuna... Sabe que existe um filósofo que dizia... Dizem... As pessoas dizem que foi Pascal que diz isso. Blaise Pascal, que era um matemático, um grande filósofo. Mas ele dizia, sim, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Ah, é? Olha que interessante. Olha que bonito isso. Então, o vazio que o homem tem só pode ser preenchido por Deus. E existe, sim, nas teorias, mesmo a questão de quando você começa a aprofundar na espiritualidade, você percebe por que nós somos sempre insatisfeitos. Por que a gente nunca tá satisfeito com nada? Porque há uma única coisa que nos satisfaz, né? A única... E quando a gente começa a perceber, fala, o que me satisfaz? A gente tem certa noção de que eu não fui feito pra essa vida. Por quê? Porque nada... Se eu tenho... Se eu tenho uma... Apesar de a gente estar aqui, a gente não pertence a isso. E assim, eu consegui algo. Ah, não, eu quero... Ah, eu tinha um carro. Ah, eu tinha um Fusquinha. Agora eu quero ter um carro melhor. Agora eu quero... Dura muito pouco essa satisfação, né? Aí vira outra coisa. Outra coisa. Ah, agora eu quero ter um carro elétrico, né? Ter um carro elétrico, acabou. Eu quero que... Então, o que é que é? Porque a gente fica buscando... Tem gente que busca no dinheiro. No dinheiro. E a maior parte da depressão é gente que... Gente que tem dinheiro. Que chega, que consegue e não... E antes não era isso. Então, por quê? Há uma saudade em nós de ser... De retornar... Sabe por isso que a religião chama religião, né? De retornar... De religar algo essencial, né? Os estudiosos e os exegetas dizem... Chama saudade do paraíso. Saudade do paraíso. Eu perdi aquele meu convívio com Deus. Eu vim para um lugar que eu estou praticamente exilado. Esse termo exilado é um termo que usa na espiritualidade. Somos como exilados aqui. Porque o nosso lugar é o céu. Então, estamos exilados. Então, nós sentimos, nutrimos uma saudade para estar de novo com Deus. Para estar de novo com Ele. Para essa intimidade. Porque... Exilado eu nunca tinha pensado dessa saudade. Eu pensava como um vazio dentro da gente. Mas esse vazio pode ser uma saudade. Uma saudade. Uma lembrança lá no fundo de que a gente pertencia a um outro lugar. E foi tirado e exilado. Foi mandado embora. Isso que... Quando você lê a Bíblia, a Bíblia... O livro do Gênesis que narra a criação... Ele é uma mitologia. É uma mitologia. Quando a gente fala mitologia... Ah, mitologia. Não, não é que... Mitologia é uma maneira de explicar uma verdade. Uma parábola. Vamos usar essa parábola. Uma parábola. Uma parábola que mostra que... Quando Deus nos criou, nós tínhamos uma intimidade com Ele. Nós perdemos essa intimidade com Ele. Por causa... Nós chamamos de um momento especial do pecado. Que nós quisemos, de repente, não depender de Deus. Que dizemos ser mais do que... E perdemos isso. Então, nós estamos exilados aqui. E queremos de novo essa vontade. Queremos de novo pertencer a esse lugar. Pertencer a Deus. Queremos de novo voltar, né? Os filósofos pré-socráticos, principalmente Plotino, falavam desta volta à mônada primordial. Que um dia seremos tudo novamente junto, estando novamente. Isso os filósofos falavam que não tinha nada a ver com religião. Mas é muito interessante isso. Pensar assim, olha, por que eu não me sinto bem? Por que eu sinto e nutro essa saudade de estar de novo? E o Gênesis fala, de uma forma figurada, que um homem caminhava com Deus no jardim, né? Jardim é uma coisa interessante, porque a figura do jardim é a figura do lugar bonito e tal, mas a figura de cuidar... Quem cuida? O jardineiro cuida. Então, Deus confiou ao homem cuidar disso, cuidar daquilo. E ele tinha essa intimidade do jardim. Ele perde esse jardim, ele perde esse jardim, né? Do Éden, né? Éden, né? A palavra Éden, ela lembra justamente o jardim. A palavra Garden, né? Em inglês, Garden, vem de Éden. Vem de Garden, vem do Éden. Então, ele perde essa... E ao perder, ele carrega isso, uma vontade. E a religião vem para justamente isso. Me religar de novo aquilo que um dia eu fui perdido. Que perdeu. Olha, existe uma compreensão, essa é de Italiar de Chardin, que Chardin é um jesuíta. Ele foi um jesuíta e arqueólogo e um grande... Mas ele era um grande... E um astrofísico, ele também foi astrofísico. E ele dizia assim, nós somos espíritos passando por uma experiência humana. Não ao contrário. Nós não somos carne e vamos virar espírito. Não, nós somos seres espirituais vivendo agora uma experiência terrena, humana. Mas a essência nossa é espiritual, né? Faz muito sentido. Agora vou tomar água. Tome água que eu já vou servindo aqui. Obrigado. Mas eu sou um cara interesseiro, viu, padre? Eu sei que isso não é uma virtude, mas eu sempre peço presente para os meus convidados aqui, viu? Para servir de cenário aqui. Um presente inútil. Alguma coisa que... Eu pensei uma coisa que... Papelzinho já está até com medo. O papelzinho... Carlos Alberto ofereceu um papelzinho, ofereceu uma risada. Uma risada dele. Eu vou oferecer três opções aqui, mas só vou entregar... Eu só vou entregar... São três vales, viu, gente? Três vales. Vales. Vales, vales. Só vou entregar no final do programa para eu saber se realmente valeu a pena ou não. O que está escrito? Eu tenho um vale... Coloca aqui, por favor. Paraíso. Cadê aqui? Está dando para ver? Dá para ler aí? Ficou muito pequena, minha... Essa caminheta que se deu... É, tenta levantar um pouquinho. Olha lá. Opa, aqui, ó. Vale paraíso. Vale paraíso. Deu para ver? Um vale purgatório e um vale inferno. Vamos ver. Olha só, hein? Dependendo do quê, eu mando você para o céu, para o purgatório ou vai para o inferno. Depende da conversa, né? Então vamos deixar os três papéis aqui. Deixa guardar. Se bem que o purgatório já é meio caminho do céu, né? Não tem... Se você vai... O purgatório não é uma bifurcação, né? O purgatório você já está na antessala do céu. Chegou no purgatório... Mas no purgatório você não pode ir para o inferno ou para o céu? Foi para o purgatório e já está para o céu. Sério? É. Eu sempre tive a impressão que era um lugar de julgamento. Não, 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 não. O purgatório já é... Olha, é interessante falar, porque às vezes a gente fala assim... Ah, mas a igreja fala em purgatório? Ah, então, isso que eu ia falar. Interessante. Quando veio... Não sei qual padre que veio aqui. Foi o último... A última participação foi o padre João. Não lembro quem foi. Que a gente falou sobre purgatório. Aí muitos comentários. Na Bíblia não fala nada sobre purgatório. Fala sim, fala sim. Tem algum momento que fala assim. Sabe o interessante? O purgatório, a gente vê o purgatório... Porque muito do inferno, do purgatório, do céu, a gente tem muito por causa da Divina Comédia de Dante. Exato. A nossa visão é aquilo. Aquilo é uma visão fabricada. A Bíblia não fala daquele jeito, de maneira alguma. Nobre círculo do inferno. Não, não fala. E depois é o seguinte... E lá, quando você lê a Divina Comédia, você vê Dante colocando os inimigos dele, as pessoas... Tudo pessoal nos lugares. Mais inimigo, mais pra baixo. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Interessante. Eu colocaria o Paquito lá no... Lá no... Sétimo círculo, vai. Não vou colocar no nono. Mas no sétimo círculo. Muito obrigado. Tô brincando. Te amo. Você sabe, né? Tô brincando. E aí, então... Mas essa coisa do purgatório... Por causa disso, a religião acabou ficando muito fantástica. Né? Ficou aparecendo... Fantástica no sentido... Fantasiosa? Fantasiosa. Tipo realismo fantástico. E as pessoas começaram a falar... Não, mas começou a não levar a sério. Muita coisa não se leva a sério da religião. Porque a maneira com que as pessoas entendem algumas coisas... Primeiro que céu, inferno, purgatório não é lugar. Porque não existe lugar. Isso deixou muito bem claro. A Bíblia sempre deixou muito bem claro. E depois Einstein deixou muito bem claro. Porque quando você não tem... Tempo você não tem... Quando você não tem espaço, você não tem tempo. Isso é a teoria da relatividade pura. O tempo só existe em relação ao espaço. Ora, no momento que nós não temos... Que o Espírito não ocupa espaço... Ele não pode provocar tempo. Não pode provocar... Não existe passagem de tempo. Então não existe tempo que ficar no purgatório ou tempo que ficar nos... Porque não existe. Sem espaço não há tempo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora é interessante que o purgatório... Ele sempre foi visto como uma maneira da misericórdia de Deus. Para que eu pudesse entrar. Para que eu pudesse fazer parte dessa convivência com Deus. E aí está muito ligado com a indulgência. Com a indulgência. Interessante isso. Que era vendida antes. É, olha para você ver uma coisa. Quando a gente fala indulgência, a gente fala assim... A indulgência era vendida e tal. Pronto, isso ficou na cabeça da gente e tal. Mas espera aí. A indulgência não existe hoje? Existe. Mas a indulgência era vendida? Não. Primeira coisa que a gente tem que saber, Vilela. É uma coisa muito... Por isso que eu gosto de conversas assim. É o significado da palavra. É, e depois é o seguinte... O que as pessoas sabem de indulgência, de inquisição, de igreja e tal? Sabe porque aprendeu no colegial... Nos filmes. Ou nos filmes. Sabe a partir de quê? A partir de uma visão do iluminismo, do enciclopedismo. De enciclopedistas que a gente lembra. Que, depois da Revolução Francesa, fez uma propaganda muito bem feita contra a igreja. Até hoje a gente bebe daquilo que os enciclopedistas fizeram. Da era das trevas, né? Então, justamente, chamar a Idade Média de Era das Trevas foi uma das fake news produzida pelos iluministas. Os iluministas tinham que dizer o seguinte... Nós somos a luz. A inteligência é a luz. Então, tudo aquilo que passou na Idade Anterior a essa é treva. Então, a Idade Média não é a Idade das Trevas, de maneira alguma. Foi uma época em que a gente desenvolveu medicina, desenvolveu a matemática, desenvolveu a arquitetura, desenvolveu a ótica. O óculos foi inventado na Idade Média. Olha, então, na verdade, foi uma época de grande profusão da ciência também. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente se fixa nessas coisas que a gente aprendeu um dia e não vai além. Você fala da indulgência. A indulgência é interessante. Qual que é a compreensão da indulgência na relação minha com Deus? Na relação de pecado com Deus? Quando eu... E é uma coisa de justiça. Quando eu cometo um pecado, quando eu cometo um pecado, eu crio uma desordem. Não só em mim, mas na sociedade que eu estou vivendo, na natureza que eu estou vivendo. Por quê? Porque é um ato mal que desencadeia algo ruim ao redor de mim. Como se a gente estivesse indo contra a nossa própria natureza. É, e também, por exemplo, uma mentira que você conta, ela não afeta somente a você ou a pessoa que contou. Ela afeta o ambiente. Matar alguém é mais fácil de entender, porque, claro, afeta a vida de outra pessoa e da família dessa pessoa. Uma calúnia, um ato mal que eu faço, ele cria uma desordem naquele ambiente que eu estou vivendo. Entendi. Então, tudo bem. Quando eu vou... Essa é a compreensão teológica. Eu vou confessar. Me confessei. Fui lá e tal. A confissão, o perdão é um dom divino, porque é Deus que perdoa sempre. Então, você chega e fala, meu Deus, aqui o meu pecado, meus pecados são esses. Peço perdão. Perdoou. Pronto. Você foi perdoado dos pecados. Mas há uma coisa ao lado disso, que é a questão da justiça. E a porcaria que você fez com o seu pecado. Não, não, não. Você viu? Veio até aqui, ó. Na trave. E a porcaria que você fez com o seu pecado. Você desorganizou a natureza, desorganizou quem estava do seu lado. Quem é que vai limpar isso? Isso, a teologia chama de pena temporal. Por quê? Porque o pecado foi perdoado. Pronto. Você foi perdoado. Mas você deve uma satisfação para o lugar que você vive, para as pessoas, para você mesmo. Você tem que consertar isso. Então, aí na hora da confissão, o padre pede uma... A gente chama de penitência, mas não é esse nome penitência. É satisfação. O nome penitência ficou, por causa do latim, como se fosse uma pena. Pena, a gente chama isso que aconteceu de pena temporal. Pena temporal. Penitência vem de pena. Então, mas é uma satisfação. Então, o padre pede uma satisfação. Por exemplo, você fez um ato mal que desorganizou ali tudo. Então, o padre vai pedir, faça um ato bom para você equilibrar esse momento. Então, ele vai pedir a você, visita um doente, ajuda um pobre, ajuda uma pessoa que está... Visita uma pessoa que está passando... Ou então, uma pessoa que não pode fazer nada disso, fala assim, reza. Reza três Ave Maria, três Pai Nosso. Por quê? Porque a sua oração, ela é um ato bom. Um ato de doação que vai organizar. Então, é a maneira de você compensar o estrago que você fez com o seu pecado. Ok, beleza. Tudo bem. Mas, o que é aí que vem a indulgência? Muitas vezes nós cometemos pecados, devemos essa pena temporal e não pagamos essa pena temporal. Não fizemos os gestos para anular, consertar isso. Aí que vem a questão da indulgência. A igreja oferece, de tempos em tempos, em ocasiões especiais e em coisas especiais, essa chamada indulgência, um indulto, um indulto para você se ver livre dessas penas temporais. O ordinário seria você fazer gestos bons. Qual que são os gestos bons de indulgência? Enterrar os mortos, dar comida a quem tem fome, dar vestir os nus, cuidar, fazer... Isso são todas as coisas que apagam as penas temporais. Mas, em ocasiões especiais, em ocasiões especiais, a igreja concede. De 50 e 50 anos, a igreja concede indulto, indulgência. Paga todas as penas. No dia dos mortos, dia 2 de novembro, a igreja concede indulgência para as pessoas falecidas, se você for lá para... Então, tudo isso tem. Sim. Aí, ah, mas não foi vendido. Sim. No passado foi vendido. Quando você pega na Idade Média, em 1500 e pouco, 1400 e pouco, você pega alguns papas que eles, na verdade, eles, na verdade, não eram padres. Eram famílias. Você vai ver a família Borgia e a família... Os Médicis, a família Borgia e tal, eram interesses políticos. E tanto é que você pode pegar no Google aí, pega aí um papa dessa época que você vai ver. Porque, geralmente, quando vem a biografia de algum papa, alguma coisa, você vê lá. Ordenado padre no dia tal, ordenado bispo no dia tal e foi eleito pontífice no dia tal. Se você pegar esses papas, alguns papas da Idade Média, você vai ver lá. Escolhido papa no dia, por exemplo, no dia 1º de setembro. No dia 2 de setembro foi ordenado padre. No dia 3 de setembro foi ordenado bispo. Então, era o inverso. Era uma questão política. As famílias se degladiavam para ser o papa. Porque o papa... Porque a igreja era... Era muito poderosa. Porque era muito rica em questão de terras. É verdade. Praticamente todas as terras na Itália, na Alemanha, tudo era terra da igreja. Tanto é que os unificadores, Garibaldi na Itália, Bismarck na Alemanha, que foi, de repente, acabando com essas terras chamadas terras pontifícias. Como que eles conseguiam essas terras? Por acordos? Como que é? Porque a igreja, quando a igreja se organiza e existe isso, lá no Império Romano, no Império Romano que a igreja passa a ser a religião oficial do Estado, ela passa, o Império Romano é um império que tem toda, ela passa a ganhar propriedades do Império Romano. Do Império Romano. E o Império Romano dominava tudo. E a igreja, como propriedade daquilo, concedia depois essas terras aos lordes, aos condes. Tanto é que esses títulos, conde, duque e tal, era dado pela igreja. Muitos títulos. Não era pelo rei? Não, porque o rei era o monarca, era o papa. Muitos desses lugares o monarca era o papa. Juntavam as duas coisas. Sim, então, lembra essa coisa da igreja junto? Que foi sempre algo ruim, igreja junto com o poder? Horrível. Mas muito bem. Aí, sim, houve sim papas que não tinha nada. Por exemplo, um papa chamado Alexandre VI, que era o papa Borja. Que era o papa Borja, que era o pai da Lucrécia. Ele tinha filhos, o filho dele era um péssimo filho e também ficou cardeal e tal. Então, o que ele fez? Ele foi escolhido como papa. Foi escolhido como papa. Logo depois, ele foi ordenado padre. Por quê? Para ser papa, precisa ser bispo. Mas para ser bispo, precisa ser padre. Então, ele era um político. Foi escolhido como papa. Foi escolhido... Depois, ele teve que ser ordenado como padre. Teve que ser ordenado como bispo e tal. Mas vivia a sua vida devassa, como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Porque para ele não importava isso. Não importava nada disso. Esse período da igreja houve. E sim, houve uma instrumentalização desses recursos para que você... Aí começou a usar. Ah, vamos... Se você colabora com a igreja, você ganha isso. Se você colabora com a igreja, você ganha aquilo. E não só. Ganha títulos também. Não é só a indulgência que foi comercializada. Pedácio do céu, né? E títulos assim. Eu estou dizendo. Títulos de conde. Ah, você vai ser... Vou te dar... Você vai ser agora... Aquelas regiões. Nápoles, né? Era reinado de Nápoles. Ah, você vai ser o duque de tal. O conde de tal e tal. Era tudo isso comercializado também. Mas veja. Veja uma coisa. Aí as pessoas falam. Não, mas era uma promiscuidade. Não, a igreja não era assim. Ela ficou... Ela passa por esse período. Tanto é que o Papa Alexandre VI foi o Papa que assinou o nosso tratado de Tordesilhas. Aliás, o Brasil só existe por causa desse Papa... Desse Papa que foi esticando. Ele era espanhol. E ele queria defender a América espanhola. Então ele foi deixando a parte mais pra cá. Achando que não tinha nada pros portugueses. Falou, vou dar o golpe nos portugueses. Deu nada, né? Porque tinha mais coisa pra cá. Então é interessante lembrar isso e conversar sobre isso. Porque a indulgência, então... Ela é instrumentalizada assim nesse período. Mas por pessoas de má fé. De má fé que durante um tempo... Tava à frente da igreja. Tava à frente da igreja. Isso foi depois. Isso a gente começa a ver depois. Uma reação da igreja. Que começa a acabar com esse tipo de coisa. Passa a ser proibido que cardeais que não sejam padres... Ah, tem a formação. Sejam escolhidos pra ser cardeais. Bispo que não sejam cardeais. Bispo que não sejam padres. Sejam escolhidos pra ser cardeais. E a igreja começa um processo de moralização muito grande. A partir de 1517, 1526 e tal. Mas ela passou por esse período mesmo. Vou tomar mais água. Entendi. Se eu estiver falando demais, você fala. Se eu estiver falando demais, você fala. O problema é falar de menos, né, Paquito? É, exatamente. Hoje contamos com uma participação especial aqui. Rafa está entre nós, né? Com seu cabelão aqui. Fale um oi pro pessoal. Salve, oi, tudo bem? Rafa é o nosso principal editor aí, né? Rafa é a pessoa que trabalha. É o único que trabalha na equipe. Na verdade. Na verdade, é o único que trabalha. O resto de nós, a gente vai fazendo as coisas. Faz o possível. Fica à vontade, viu, Rafa? Se tiver alguma pergunta, é só falar. É isso mesmo. É bom. E o pessoal pode participar aí. Padre, eu tenho várias dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando sobre esse vazio na época do Gênesis, da separação. Isso. Eu queria entender a igreja católica, se tem uma voz única ou se é uma interpretação de cada padre sobre o quanto é uma fábula, o quanto é uma metáfora e o quanto realmente aconteceu. Existiram? Existiu realmente Adão e Eva? Existiu o paraíso? Existiu o lance da cobra? Existiu a árvore? Ou isso é uma forma da gente entender o dilúvio? Ou isso é uma forma da gente entender coisas sobrenaturais ou coisas maiores? Essa é a minha dúvida. É uma forma de entender assim, eu acho que pode chocar para as pessoas, mas o Adão não existiu daquele jeito, pelado? Não, não existiu, gente. Não existiu porque é o seguinte, a gente tem que ser muito honesto com isso. Vamos entender o seguinte, o que a Bíblia quer contar? A Bíblia quer contar que Deus criou um homem e mulher. Um ser humano. Um ser humano. Um ser humano. E ele criou como? Aí a Bíblia, ela mostra de um jeito, se a gente entender a história de Adão e Eva, ela é uma parábola, uma história do século décimo antes de Cristo. Se você pensa do século décimo antes de Cristo, não é muito tempo, não é muito tempo para quando o homem começou a existir. Nós temos um ancestral comum, Homo sapiens, que é de 200 mil anos atrás. Nós sabemos de onde esse Homo sapiens se originou, na África. Todo mundo sabe disso. Então, nós não podemos contestar isso. Na África, o Homo sapiens, a gente teve outros, o PT tem outros, a gente teve também o Australopithecus. Aí a gente está colocando a evolução junto com a Bíblia. Elas podem caminhar junto. Caminhar junto. E a igreja nunca teve problema com isso. Deus pode ter criado do jeito que ele quisesse. E ele pode ter usado a evolução para isso. Deus deu o start. E ele colocou na criação essa potencialidade para evoluir. É porque tem uma dúvida, já vieram biólogos aqui, já vieram cientistas também, dessa massa primordial de como isso virou o que virou, a quantidade de coisa. Tem gente que fala assim, se você colocar todos os ingredientes de um bolo numa caixa, você pode passar um milhão de anos que aquilo não vai virar um bolo, entendeu? Alguém tem que fazer aquele bolo. E tem gente que fala que não, pela tentativa e erro e tal, a natureza acabou acontecendo. Essa coisa da não há relógio sem relogioeiro, que é uma das coisas interessantes. Existe até uma, entre os judeus, existe uma história de que um rabino chegou na farmácia e viu todos os remédios arrumadinhos assim, né? E ele chegou e falou assim, não, me disseram que passou uma ventania aqui e arrumou todos esses remédios. Falei, você está louco? Uma ventania, vou arrumar todos os remédios? Como que arrumou todos os remédios? Não, me falaram que é uma ventania que passou. Falei, não, eu que arrumei direitinho, porque eu coloquei em ordem. Falei, é isso que vocês falam para todo mundo, né? Que passou uma ventania, deu um... Mas, e deixou... Não, então, existe uma inteligência primordial que organiza tudo isso. Organizou todos esses elementos. Isso, e organiza, porque é aquela história. Não há relógio sem relogioeiro, porque vai organizando. Como que foi organizou? Ah, pode ter colocado, sim, na natureza uma lei. A gente fala de lei da natureza. Quem colocou isso lá na lei, para que ela desenvolvesse dessa forma? Sim, sim, Deus pode ter feito isso nesse primordial. A teoria do Big Bang é uma teoria de um padre. O quê? É, a teoria do Big Bang é a teoria da igreja. É mesmo? É, o padre Georges Lemaitre, que é um padre belga, um padre belga astrofísico. Então, ele criou a teoria do Big Bang, do primeiro... Do primeiro... Da primeira explosão. Não existia nada e de repente tem tudo. É, existe uma... Ou seja, você vai condensando toda hora de repente... Tanto é que há pessoas que poetizam até o Gênesis, dizendo que a primeira coisa que é feita no Gênesis é a luz. Faça-se luz, como se fosse a explosão primordial. A primeira explosão. A primeira explosão. E depois, há pessoas que interpretam o Gênesis como os sete dias sendo criados, como se fosse a evolução, as coisas de forma paulatina, né? Não sete dias, mas tudo sendo feito a partir das eras, justamente, a partir que as coisas vão se organizando. E é interessante... Então, o que é a Bíblia? A Bíblia não é um livro de ciência. Isso é muito importante. Então, você não pode procurar ciência na Bíblia. Não é um livro de geografia. Não procura, porque você... Não é literal. Não é... Ah, e o paraíso era onde? Se você for ver aonde o paraíso está localizado, está localizado na... Onde era a Babilônia. Babilônia, Iraque, Iraque. É o Iraque. Iraque, Iraque. Então, não é isso. Não é... Você não procura. A Bíblia, ela traz para você uma verdade. E ela usa, justamente, de muitas coisas que eram conhecidas na época. Inclusive, justamente... Mas o que a Bíblia quer dizer? Ela quer dizer, assim, Deus criou. E por que usar o barro? O barro é uma... É o homem veio do barro. O barro é uma figura maravilhosa que a Bíblia usa. Moldar, né? Moldar, né? E o barro não foi feito de ferro. Deus podia ter feito o homem de ferro, né? Não, mas ele fez de barro. Porque o barro quebra. Aí foi Stan Lee que fez. Homem de ferro, né? Não esperava por essa, hein? Mas você é a prova viva disso, né? Exato. Você é o homem de ferro. Você é o homem de ferro da Dona Sul. E olha, o barro... Então tem uma figura bonita de esculpir. De esculpir e de estar na mão do oleiro, né? Na mão de coisa. E saber que esse barro quebra. Eu sou... O homem pode quebrar. E ele pode ser refeito de novo, né? Ele quebrou outra vez, então ele pode ser colado de novo. Ele é frágil. Então... E ele é um vaso frágil que Deus coloca algo muito precioso nele. Porque Deus sopra, né? Isso é... E isso é importante. O sopro é o espírito. É o espírito. O ruá. Porque em hebraico, espírito é a mesma palavra para sopro, para vento. Ruá. Que deu depois em grego pneuma, né? Pneuma é a mesma coisa do que ruá, do que vento. Então é Deus colocando pneuma ou então o espírito dentro de um vaso, dentro de um barro. Uma coisa muito frágil. Muito frágil. E olha que interessante isso. É a figura para mostrar que a gente depende de Deus. Depende dele. Nós não podemos ser... Existir sem Deus. Então essa figura, ela não pode ser acolhida literalmente. E pensando, ah, meu Deus do céu, aquela história era tão... Porque as pessoas vão pensar, ah, mas era tão bom pensar isso que a gente estava ali. A cobra, por exemplo. A cobra, a mulher. Você vê que a Bíblia, de repente, ela usa até uma maneira, às vezes, de falar. Quem que é a culpa? A culpa é da mulher? Uma coisa meio, 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 como fala? Machista. Machista, machista. É meio machista, né? Mas é muito parecido com outro mito que existia da Pandora. Isso, que é ela. Pandora. A Pandora... É confiada a ela uma caixa que ela não pode abrir. E a mulher... Todos males. Todos males. Então Pandora é filha de Zeus, né? Então ela abre a caixa e ela é responsável por espalhar o mal no mundo da Pandora. Eva, mais ou menos isso, né? Eva. E o mesmo nome. Adama e Isha. O nome Eva e Adama. Adama, feito do barro, tirado do barro. Eva, mãe de todos os viventes. Ah, é? Então essa... Então quando você olha a religião de forma lúcida, sem fanatismo, você vê que ela é muito bonita. Deus agindo de uma maneira muito natural, porque Deus gosta de agir da forma mais natural possível. Porque se Deus criou a lei na natureza e colocou a natureza, Deus gosta de usar aquilo que é mais natural. Foi Ele que criou tudo para que essa lei natural fosse funcionando. Então a gente gosta muito de relacionar com Deus querendo milagre. Ah, milagre. Abre o mar vermelho. Abre aquelas coisas. Mas Deus sempre prefere o jeito natural. Ele já criou esse mundo. Ele já botou o mundo para funcionar dessa forma. E é maravilhoso que tudo que você olha no mundo é um milagre maravilhoso, né? Nós, ocidentais, temos mania de pensar que o milagre tem que quebrar a ordem da natureza para a gente acreditar, né? Então a ordem da natureza quebra para a gente acreditar. E não é assim. Naturalmente tudo que Deus fez está acontecendo, né? Você imagina, Vilela, você tem só o nosso sistema solar. Nosso sistema solar, ele pode ter uma explosão que tem dado. Ele gira ao redor do Sol, esses nove, não é mais nove planetas aqui, uma não é mais planeta. Gira numa órbita elíptica até hoje. Por que é a ordem elíptica e não é uma ordem circular? Porque essa ordem elíptica é a única maneira dos planetas não se chocarem. Mas quem colocou essa ordem elíptica nesta grande explosão que aconteceu para que esses planetas girassem? Então essa inteligência primordial que organiza tudo isso não pode ser descartada de forma alguma. Mas a gente tem que ver isso de uma maneira mais natural. E deixar de ver a religião, a fé, a Bíblia como um conto de fada. Como um conto de fada. Porque de repente a gente não conversa mais com as pessoas porque as pessoas falam, ah, vai, vem, me conta outra, né? Vai falar isso. Não pode também levar só para conto de fadas e não pode ser literal, né? Não pode ser literal, não pode ser literal. É, e saber, ela me traz uma verdade, uma verdade que é me trazida através de uma parábola, através de um conto, né? Para eu entender. Nós temos livro na Bíblia, nós temos livros históricos, coisas históricas que aconteceram e tal, tal, tal. Se você pegar o livro dos Macabeus, é pura história do helenismo. Você vai ver lá Alexandre Magno, você vai ler rei Antílco, você vai ler rei Demetro, rei Alexandre Balas. Tudo que você estuda na história, você vai ver o período, a dinastia Quimena, da dinastia Seleus, da dinastia Macedônia, os Macedônios. Tudo está ali. Mas você vai ver livro na Bíblia também, que é um poema, Jó. Jó é um poema. O livro de Jó. Jó não existiu como homem, ele não era. Não. Isso é uma sacanagem, fizeram com Jó. É, então, olha aí. Nossa, eu sempre fiquei pensando, ficaram... Deus faz uma aposta com o diabo. Faz uma aposta com o diabo para ver, ó, vou tentar lá e... Vou tentar te sacanear, vamos lá, quero ver até onde você... Nossa, cara, eu nunca entendi direito esse negócio de Jó. Então, é um poema, e é um poema maravilhoso, Jó, o livro de Jó é um poema maravilhoso. Porque ele dá uma rasteira nessa teologia da retribuição, que é uma perversidade. O que é a teologia? A teologia da retribuição é você assim, se você é rico, é porque você é abençoado. Ah, tá. E se você é abençoado, você deve dar bastante dinheiro para a igreja. Muito dízimo, muito dízimo, porque aí você vai ser mais abençoado. Ah, você é pobre, então você... Sabe por que você é pobre? Porque você não ajuda a igreja. Você é pobre... Sabe por que você está ruim? Porque você não dá dízimo. Então, você é pobre de Deus. Então, isso é teologia da retribuição, que é perverso. E Jó quebra tudo isso, por quê? Porque Jó chega um momento em que as pessoas falam assim, Ah, Jó, sabe por que Deus abençoa você? Porque você é... Ah, sabe por que você é rico? Porque Deus abençoa você. Sabe por que você é muito temente a Deus? Porque você é rico. Tem uma família boa. Aí vai tirando tudo, vai tirando tudo. E ele continua amando a Deus do mesmo jeito. Então, não é porque Deus dá, que ele vai deixar de amar a Deus. Então, é uma coisa muito interessante para jogar por terra essa teologia da retribuição. Senão seria só interesse, né? Senão a religião vira interesse. Que é o grande perigo hoje. A religião ter sido transformado num grande supermercado, né? Essa nova teologia da prosperidade. Da prosperidade, da prosperidade. Porque, ah, então... Eu tenho dois carros, eu tenho um carro. Então, você vai... Então, e você... Qual a diferença desse papo dos coaches, né? Que vêm na força da mesma... Qual a diferença? Verdade, verdade. Ah, porque eu... Olha aqui, olha. Deus me deu... Como Deus me honrou, Deus irmão? Deus me honrou por quê? Porque eu odeio dinheiro? Não. Que Deus... A relação nossa com Deus é totalmente gratuita. Deus não pede nada de nós em troca. Deus não pede nada. Nada, nada. Deus não pede... Ah, eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo para eu te amar. Porque se Deus fizer isso, o amor dele é um amor limitado. Um amor que não é completamente livre dessa coisa humana. É um amor condicional. Deus não ama de forma condicional. É incondicional. É incondicional. É incondicional. Eu não sei se a gente está falando tanta coisa mesmo. Eu não sei se tem ordem para a gente falar, mas a gente está falando... A gente vai falando aí mesmo. A gente está falando toda hora a gente veio. E em relação aos sinais do final dos tempos? Isso tem muitas linhas de pensamentos. Se isso realmente já... Se Jesus estava se referindo ou os profetas ao tempo passado, ou um tempo futuro. Apocalipse. Apocalipse é sempre uma incógnita. Mas não é uma incógnita. Apocalipse é um livro muito interessante. E é um livro não de meter medo, mas é um livro de esperança. Engraçado, né? Porque o Apocalipse é um livro escrito por quem? Por João. João que está refugiado na ilha de Pátimos. Refugiado por quê? Porque o pessoal começou a perseguir, João. Nós já temos as comunidades cristãs acontecendo. Essas comunidades estão sendo perseguidas. Pelo amor de Deus, nós temos um império romano aí que está atrás desse pessoal todo. Então, nós temos ali comunidades que estão sendo perseguidas. Como essas comunidades precisavam ser animadas? Elas precisavam ser animadas pelos apóstolos. Só sobrou um apóstolo. O resto tudo morreu e tal. Ele está na ilha de Pátimos. Eu quero animar esse pessoal. Eu quero animar. Como é que eu vou escrever para eles? Vou escrever abertamente? Olha... Não. Você escreve com mensagens cifradas. Isso aconteceu na ditadura aqui no Brasil. Isso aconteceu o quê? Porque as pessoas, quando queriam escrever uma mensagem, puniam no Estadão. Uma mensagem, uma receita de bolo, uma coisa assim. Para mais ou menos não passando... Ou então é classificado. Até hoje, né? Tem gente que usa... Antigamente, nem sei se tem mais classificado. Não tem mais classificado. Mas as pessoas passavam muito mensagem por classificados, né? Exato, né? Então, João fazia isso. João escrevia umas histórias. Totalmente... Aquela... É dragão de sete cabeças. É não sei o quê, né? E... É... É... E enviava... E quem recebia essa mensagem sabia o que ele se referia. Ele fala da besta do apocalipse. Que tem um número 666. Para hoje, nós falamos... Ai, 666, meu Deus do céu. Isso é o diabo. Isso não sei o quê. Tem filme que a pessoa... Sabe o que é o 333? O que é? Meia besta, né? Exato. O cara aqui é meio besta. Muito bom. Nota dó. Eu vou interromper o padre. Então, em 666... É... Elevado ao quadrado, é uma besta. Besta ao quadrado. Ah, tá vendo? Besta ao quadrado. Exato. Besta ao quadrado. Olha, não tem... Mas esse número, ele é o quê? Então, esse número... Veja. É uma coisa tão básica, né? Por exemplo, os romanos... No Império Romano, os romanos... Eles... Ele não existia o número arábico. Eram números por letras. Com letras. Era usado o X, o V, o I... Então, qual a explicação? Então, você tem aqui os números, todos os números... O algoritmo romano. O algoritmo romano usa letras. Usa letras. O 6 é... É VI. O 3 é III. O 10 é X. O 10 é X. O 50 é L. Então, são... Então, o que você faz? Se você usa letras, você vai usar um número, 666... Que quando você escreve 666, em o algoritmo romano... Mais ou menos dá... Mais ou menos dá César Neron. César Neron. Que é o nome do Nero. De Nero. Que era o César. Porque é o título que os imperadores passam a ter... A partir de um certo tempo, né? Eles passam a ter o título de César. Neron. César Neron significa... O imperador Nero. Por que Nero? Nero era, nessa época, o grande perseguidor dos cristãos. Ele botou fogo em Roma. Falou que eram os cristãos e tal. Então, ele fala... Ele denomina a besta, o diabo, o anticristo... O imperador romano. O imperador romano. Então, essa... O que ele estava ali? Uma referência... Ele não estava falando daquilo que vai acontecer. Ele estava falando do que estava acontecendo... De modo cifrado, ele estava falando... Daquilo que estava acontecendo ali. Ele diz assim... E a mulher foge para o deserto. É a igreja que fugiu para o deserto. Por que a igreja fugiu para o deserto? Porque na cidade ela foi perseguida. Ela foi perseguida. Então, é um período em que a igreja vai toda... As pessoas vão para o deserto para poder ter a sua fé. Para poder... Professar a sua fé. Então, veja... O livro do Apocalipse não é um livro para deixar as pessoas com medo. Mas é um livro para fazer com que as pessoas tenham esperança. Tenham esperança. O livro... A palavra Apocalipse em grego significa revelação. Revelação. E não é revelação do que vai acontecer. É a revelação que ele está trazendo para eles ali. Daquilo que de repente eles precisavam entender e compreender e viver. Tanto é que o livro de Apocalipse termina... Vem Senhor Gemara Natá. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Porque dizendo, olha, nós estamos vivendo esse tempo e estamos na expectativa do Cristo... De dar a volta de Jesus. Da volta de Jesus. Que é uma esperança cristã. A segunda volta de... A segunda vinda de Cristo. Mas é metafórico ou ele vai voltar? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E isso é interessante. Porque vai chegar um momento... A gente está falando do fim do mundo, né? Quando a Bíblia fala... Os evangelhos falam de fim do mundo. É muito interessante a gente pegar o evangelho e ler. Porque quando Jesus fala de que precisa chegar ao fim de algum... Jesus não está falando de o fim desse planeta, terra, da espécie humana. Que isso não. Isso é uma obra, a obra-prima de Deus é somos nós. E não está falando também da gente que vai ser destruído. Porque lá em Gênesis, Noé, quando faz uma aliança com Deus, Deus diz assim, nunca mais vou voltar a destruir o ser humano por causa da sua maldade e tal. Não. Mas que mundo que fala, que o evangelho fala que tem que acabar? Esse mundo precisa acabar. O mundo de injustiça, o mundo de dor, o mundo de sofrimento. Esse mundo precisa acabar. Então esse é o fim do mundo que deve existir. Esse é o fim do mundo que precisa acabar. Agora, o mundo como essa... Como é uma... Porque as pessoas pensam que vai ter uma hecatombe e que de repente vai... Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Os cavaleiros do apocalipse, a doença, a fome, a guerra. Veja como é uma coisa tão atual. Tudo aquilo, todos os cavaleiros do apocalipse, eles sempre estiveram no meio de nós. Fome, peste, guerra, todas essas coisas. Volta e meia nós temos que lidar com guerra. Volta e meia nós temos que lidar com uma epidemia, uma pandemia. Volta e meia a gente com a fome. Esses cavaleiros do apocalipse não estão para vir. Eles sempre estiveram no nosso meio. E é uma maneira da gente e o cristão, ele precisa combater esses cavaleiros do apocalipse e tal. Tanto é que todos os cavalos do apocalipse, eles têm cores, têm cores diferentes. Então, como é um livro que usa muita mensagem cifrada, então é um prato cheio para você colocar. É tipo Nostradamus. Você pode fazer significar qualquer coisa, qualquer coisa que seja, você pode significar. Ah, o sol vai vermelho. Então, é muito perigoso a gente instrumentalizar, mais uma vez volto, instrumentalizar a Bíblia para isso. Porque geralmente as pessoas usam esse tipo de coisa para bem próprio. Ou então para oprimir alguém, ou então para fazer calar outras pessoas. Então é muito perigoso. A religião, volto a dizer, a religião, ela precisa ser vivida sem fanatismo, com lucidez, com inteligência. São Paulo dizia assim, busque as razões da sua fé. A gente não pode viver a nossa fé de forma irracional. Não pode, não pode. Nunca desligar o cérebro e acreditar. Não, se eu acredito sem razão, vira crendice. Crendice, por que você acredita nisso? Não acredito porque acredito. Não, não pode, não pode. Você sabe que o método científico foi desenvolvido dentro da igreja também, né? Também, né? Um freio chamado Roger Bacon. Roger Bacon era um freio franciscano que desenvolveu os primórdios do método científico. Que é observação, hipótese e experimentação. Observação, hipótese e experimentação. Então, esse é o fundamento do método científico. E isso, a gente não pode. A igreja sempre ensinou, nos ensinou, que a gente não pode acreditar sem primeiro duvidar. Não pode. Primeiro eu duvido, depois eu creio. Porque a dúvida me leva a fé. A dúvida me leva a fé. São Tomé. É, São Tomé. A dúvida me leva a fé. Eu preciso perguntar, por quê? Eu preciso perguntar. Diante dos mistérios, diante das coisas, eu preciso perguntar, por que isso? Eu não posso simplesmente dizer, eu acredito porque o padre me contou. Eu acredito porque está escrito. Não. Eu preciso perguntar. Eu preciso perguntar. A dúvida, ela vai me levar a pesquisar, a entender e eu vou entender. Então, eu não posso simplesmente dizer assim que acredito sem ter passado primeiro pelo crivo da dúvida. Não pode. Não pode. Não pode. Então, é um perigo. Mais uma vez eu vou dizer, a ciência, a religião, ela não pode caminhar separada da ciência, das dúvidas, das hipóteses. Não pode. Não pode. E aí, uma coisa muito interessante, cada vez que você aprofunda na ciência, nas coisas naturais, você vai encontrando Deus. Encontrando Deus. É impressionante. É impressionante. É interessante que eu vi uma vez uma declaração do, que era o diretor do Butantan, o Covas, naquela época da vacina, ele viu uma entrevista dele, ele é muito católico, ele dizia assim, Eu sou cientista porque eu sou católico. Ele dizia assim. Ah, é? Ele falou, justamente por ser católico, eu me tornei cientista, de buscar, de querer saber, de querer entender, de querer... Muito interessante isso. É porque tem uma tendência de separar a crença da ciência, né? É. Principalmente nos hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem imagens que falam, não, ciência é uma coisa, não, não pode. Não pode porque não dá certo. E tem muito cientista que é cristão, né? Muito. Na verdade, os grandes, eu falei agora mesmo de Pascal, mas Pascal era um católico fervoroso. Outra, eu achei interessante, o George Lemaitre, que é uma coisa interessante. Quando você estuda astronomia, você vai ver que a grande maioria das carateras lunares tem nomes, diz quem descobriu. E muitos, mas muitos nomes mesmo, são de nomes de padres, porque eram padres astrofísicos que estudavam. Um dos maiores observatórios que a gente tem de estar no Vaticano, então imagina. Então, mas você tem Mendel, que era um padre também, que desenvolveu toda a genética. Roger Bacon, que desenvolveu o método científico. A gente tem uma santa muito interessante, chamada Santa Indelgarda, que foi, ela era médica, cientista e tal. Uma mulher de mil, mil duzentos e pouco, imagina, mil duzentos e pouco na Idade Média. Mas uma mulher que desenvolveu a questão do uso do lúpulo para a cerveja. Ela que desenvolveu. Olha só. Hoje a gente tem a cerveja com lúpulo, antigamente, antes de Santa Indelgarda, o lúpulo, não existia lúpulo para usar a cerveja para ser conservada. Ela era usada a ervas, um monte de coisa. O lúpulo conserva a cerveja e faz dar um amargor na cerveja. Santa Indelgarda, em mil duzentos e pouco, foi a primeira mulher no mundo, uma santa da igreja, a descrever o orgasmo feminino. Nossa. Olha que coisa maluca, né? Porque o pessoal, por quê? Porque vê isso de uma maneira muito natural, de uma maneira muito natural. Então é bonito quando a gente vê que aquilo que Deus criou, a gente analisa, a gente conhece pela ciência, mas isso caminha ao lado também da fé, da religião. Isso é importante. Padre, eu queria fazer uma pausa. Vamos fazer. Já começou entrando, falando sobre Bíblia, sobre ciência, mas queria saber de você. Qual foi a tua experiência com Deus? Como que era a tua família? Era uma família católica? Era uma família cristã? Você jogava bola quando era criança? O que você fazia? Onde você nasceu? Eu sou mineiro. Mineiro? Eu sou mineiro. De onde? De Lavras, sou de uma cidade, Lavras, que é o sul de Minas. E até os dezoito anos, nunca tinha pensado em ser padre. Ah, é? Nunca tinha pensado em ser padre. Nunca tinha passado na minha cabeça. Eu sempre digo, eu sempre fui um cristão muito medíocre. Medíocre porque... Família aí na igreja? Sim. Você imagina, a família no interior, principalmente no interior de Minas, uma cidade pequena, o que que você tem? Você tem como programa de domingo, no principal, e a igreja. E a missa. E a missa. Por quê? Porque a missa geralmente é perto da praça. Tá todo mundo lá. Você vai à missa e depois sai, vai na praça e tal. A maneira de socializar é a missa. Meu pai era uma liderança política muito forte na região. Meu pai foi prefeito da região, foi tudo isso. Nós éramos... Meu pai era um homem muito conhecido, né? E ele... Eu tava me preparando pra estudar medicina. Fiz vestibular pra medicina. Passei em Barbacena. E foi quando eu trouxe a grande decepção pro meu pai. Que foi quando eu falei pra ele que não ia fazer medicina pro meu pai e pra minha mãe. Foi um momento muito difícil, crítico demais. Eles esperavam que você ia ter o filho médico e aí você falou o quê? Eu falei pra eles, eu não vou fazer medicina, eu vou ser padre. E isso fez com que meu pai rompesse comigo muito tempo, o relacionamento. Minha mãe não aceitou, meu pai não aceitou. Eles foram... E foi um período muito difícil, muito difícil. Foi um ano em que eles me proibiram, não aceitaram. Como é essa sua decisão tão firme contra pai e mãe? É, então, você sabe que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito obediente mesmo. Com o pai, com a mãe e tal. E de repente isso fez com que eles realmente levaram um susto. Eu também dou razão por ter levado esse susto. E isso fez com que eu passasse um ano de muito sofrimento. Porque ao mesmo tempo eles se opuseram de maneira radical. Disseram assim, não. Meu pai disse, eu não criei filho pra ser padre de jeito nenhum. Embora fosse católico, fosse a missa, aquela coisa e tal. Minha mãe também foi muito, né? Muito mesmo contra isso. E eu fui... Aí eu fui... Eu tava em lá, por exemplo. Eu fui para o seminário. Fui pro seminário no Sul, em Santa Catarina. Eu comecei o meu período de formação em Santa Catarina. Foram três anos, assim, de muita resistência deles. Eles não queriam isso, não queriam. Até que depois de três anos, eles, eu acho que, acolheram a minha... Eu sempre digo assim, eu rezei muito pra Nossa Senhora pra ele mudar. E mudou o coração deles. Mudou mesmo o coração deles. E aí eles começaram a aceitar. Depois de eu ordenado, fui, assim, sempre o maior orgulho. Tanto da minha mãe, do meu pai e tal. E aceitaram. Mas foi uma coisa assim... E eu também não tinha planejado... Júlio, Filella, eu não tinha planejado isso. Interessante. Eu vi... Há uma coisa que me chamou muito a atenção pra isso. Eu estudava, assim, num colégio dos padres lá. Só homens ou misturados? Não, não. Já é misturado. Aí eu via o padre Sérgio, que era o diretor do colégio, como um homem com um coração muito inteligente, muito bom. E uma disponibilidade muito grande. E sempre muito feliz. Isso me chamava a atenção. Sempre muito feliz. Um homem muito feliz. Tanto é que o padre Sérgio, esse, ele fez esse ano 99 anos. O quê? Tá lá em Santa Catarina ainda. Tá bem? Tá bem. 99 anos. Olha o que é a pessoa estar bem. Ser sempre feliz, contente, alegre. O corpo entende isso. Entende. E ele continua lúcido, continua celebrando e tal. Que legal. E olha que interessante. Pra mim aquilo era uma... Eu falei, meu Deus, eu queria ser como ele. E essa alegria... Eu vi a alegria no olhar, nas coisas e tal. Foi quando, de repente, eu falei... Será que eu não poderia ser padre? Foi quando eu comecei a pensar mais seriamente nisso. Mas guardei isso durante um tempo. Porque eu sei que seria difícil. Aí, como eu disse, fui pra Barbacena, fiz vestibular e tal. Aquela coisa toda. Mas aí não deu jeito. Mas eu falei, não vou ser feliz. Não vou ser feliz. Mas você tinha outras ideias? Assim, pô, eu posso ser isso? Pode ser aquilo? Ou ainda não tinha nada na cabeça? Não, eu falei assim, eu entrei no seminário. Falei, eu vou ser padre. Eu vou ser padre. E comecei o período de formação. O período de formação pro sacerdócio são 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí tem filosofia, tem teologia, tem as línguas que tem que fazer propedeutico. Tem que fazer apostolando. Um monte de coisa. Noficiado. Então tem todo aquele período de formação. 10 anos. É, são 10 anos. São duas faculdades, mas outros estudos que são não acadêmicos. Mas, é, é, então o período, aliás, eu tenho colegas meus que depois foram fazer doutorado, pós-doctor, papapá, eu tenho colega meu que não parou de estudar até hoje, fazendo tudo isso, né? Mas foi quando eu, é, 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 então, pra mim é interessante quando me perguntam isso, porque não existe um fato que fala assim. Não teve uma experiência, um chamado. Um chamado, uma coisa meio sobrenatural. Não teve, não teve uma sobrenatural. Foi uma decisão que foi amadurecendo na sua cabeça. É, foi aquilo que foi, que foi assim, por encantar com uma, que não, encantei-me com uma coisa que não era religiosa, entendeu? É o fato de ser uma pessoa feliz, o fato de ver uma pessoa realizada, se disponer, então isso parece, eu vejo hoje como uma maneira que Deus me chamou, Deus me chamou pra que de repente isso pudesse, é, e chamou, eu acredito que seja um chamado mesmo. Não há, é um mistério, ou seja, a vocação pro sacerdócio, pra qualquer vocação, ela é sempre um mistério, porque que Deus chama, não sei porque que Deus chama. E digo pra você, eu realmente, eu sou, eu sou muito feliz, eu penso assim hoje, se eu não fosse padre, eu seria muito triste, eu seria muito frustrado. A mesma felicidade que você fala do filho, eu vejo em você. É, 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 é verdade, verdade, verdade. Eu seria muito triste. Eu queria que conhecesse antes dele, né, não é? Você vê na cara dele, né, não é? E aí você olha pro Rafa, olha, é a tristeza em pessoa, olha lá, né, viria um padre, pô, Rafa. Ah, eu também, olha. Mas, mas, padre, você chegou a namorar, a ir pra balada, a ter uma vida de adolescente Eu tinha uma vida normal de adolescente, normal de adolescente, não tinha nada, então por isso que é muito, por isso que foi muito, é, eu acho, até hoje eu entendo, hoje eu entendo, por isso foi muito difícil pros meus pais entenderem, muito difícil, muito difícil, porque geralmente a gente pensa, né, a gente tem uma coisa, mas aconteceu uma coisa, uma desilusão, uma coisa, não, é, talvez se tivesse acontecido, seria até mais fácil de eu ter explicado, né, ou explicado pra eles e tal, mas não aconteceu nada, né, não aconteceu nada, eu acho que, mais uma vez, Deus naturalmente vai fazendo as coisas acontecer, né, não usou nada de sobrenatural, não foi brusco, nada, e, e Deus usou, é, é, de forma natural pra que, de repente, eu pudesse, né, e vi, aí eu, quando eu fiquei padre, eu vim, fui mandado pra trabalhar em São Paulo, aliás, eu pedi a Deus pra... Como que funciona isso? Então, eu não sei, a gente escolhe o lugar que é, e eu pedi muito a Deus pra não vir pra trabalhar em São Paulo. Ah, é? É, porque eu tinha medo de São Paulo, imagina, eu só passava, não, eu achava a cidade muito maluca, muito cheia de gente, eu passava em São Paulo pra quê? Pra ir pra Santa Catarina, onde eu passava só na rodoviária, pra pegar a loucura que era, meu Deus, que povo mais doido, que povo mais louco, e todo mundo correndo, e ninguém olha pra cara de ninguém, o cara tem uns bigode estranhos, né, olha lá. É, é verdade, tá vendo? E aí você pediu assim, se puder, eu não quero ir pra São Paulo. Mas você sabe que quando você quer Deus, fazer Deus rir, você conta os planos pra ele, né? Exatamente, né? Conta seus planos pra ele. Aí, de repente, Deus vai, pá, eu vim trabalhar aqui em São Paulo, vocês estão, vocês que já estão assistindo, mas tá o Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo existe um santuário, chamado Santuário São Judas, tá, deu? Eu, que fica aqui num bairro chamado Jabaquara, e eu vim trabalhar ali no santuário, um santuário grande e tal. Mas como que é, o padre que tá lá sai e tem alguém pra substituir? Não, geralmente, ali o padre, ali, é, é, nós é, ali no santuário, no caso do santuário, eram, nós éramos dez padres, né, então, porque ali é muita gente, imagina, muita gente, são dez padres, vamos supor, no caso do santuário, que é um santuário grande, muita gente, imagina, a cada 28 passa 500 mil pessoas, aquela loucura e tal. Não é que é diferente de uma paróquia, mas hoje eu estou numa paróquia, aí eu sou sozinho na paróquia, né, sou sozinho na paróquia, paróquia Assunção de Nossa Senhora, que é uma paróquia que o bispo me colocou lá e falou, ó, você vai ficar como o paroco dessa paróquia, eu tenho, é, alguns padres que me ajudam na celebração de missa e tal, mas eu sou designado praticamente pra coordenar ali a paróquia, né, mas aí, mas aí, mas aí eu trabalhei no santuário São Judas, logo depois, eu sempre, mora, mora no local mesmo? Sim, é uma casa, chamada Casa Paroquial, a gente tem a Casa Paróquia, no caso ali, no caso, era uma comunidade de dez padres, né, e aí, nesse, eu sempre gostei muito de, mesmo quando, eu sempre, na minha vida toda, eu gostei muito de comunicação, fiz rádio, eu fiz, quando era, meus irmãos, nós fizemos muito cinema, Super 8, né, Super 8, o pessoal nem sabe mais o que que é Super 8. Sabe Super 8? Eu sempre faço de um filme que chama Super 8. Ah, tá. É, mas Super 8 é uma, é o filme de celular mesmo, uma bitola de 8 milímetros, né, porque geralmente o filme passava no, tinha que revelar, o filme que passa no cinema era 32 milímetros, 32 milímetros, tinha o 16 milímetros, que era o semi-profissional, e tinha o 8 milímetros, que era o caseiro, né, o 8 milímetros, que é uma bitola mais ou menos assim, e meu irmão gostava muito de cinema e tal, e a gente fez muito filme em casa, e eu gostava de rádio, sou apaixonado com rádio, muito, desde, né, imagina, eu era adolescente, eu montei um transmissor de rádio, AM, valvulado, é, junto com um técnico de coisa lá em Lavres e tal, montei, eu tinha uma transmitida em rádio, num rádio AM, era uma caixinha azul, lembra, meu pai me proibiu, ele me lacrou minha rádio, né, porque ele falou, você vai ser preso com esse rádio pirata, né, naquela época do, 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 no regime militar, né, não podia, era o dentel, então, não imagino, e eu sempre gostei, então, quando eu fiquei padre, eu comecei já a fazer rádio aqui em São Paulo, comecei a fazer rádio, e logo no começo, é, tava começando a rede vida de televisão, na rede vida, 95, 95, ah, não vou falar, a Dada não vai saber a idade, não vou falar, aí, tava começando a televisão, e eu comecei a fazer programa na televisão, na rede vida, fazia rádio, fazia televisão e tal. Fazia o que? Pregações? Não, a rede vida, ah, é, a rede, eu tinha um programa, ah, tinha um programa, olha que coisa mais antiga, chamava Correspondência junto com o outro, que as pessoas mandavam cartas, olha só, entregando ali na idade, fax, cartas, fax, lembra do fax? Ai, nossa, era o máximo, fazia, aí, então, fazia programas, depois, e até hoje, eu tô na rede vida, né, respondi as dúvidas, dúvidas e tal, aquela coisa, e no rádio, eu fiz aqui muito, muito, aí fiz rádio aqui, mas é rádio, rádio, fiz muito rádio, fiz rádio, capital faço até hoje, é uma rádio, fiz rádio América, fiz rádio capital, fiz rádio Tupi, fiz tudo isso aqui, e trabalhei no rádio como pessoas, assim, icônicas, por exemplo, meu grande amigo, né, o grande amigo, o Gil Gomes, que eu fiz muito, fiz, o Gil Gomes era um coração, eu fazia um programa logo depois do Gil Gomes, na minha rádio, e o Gil Gomes, então, ele era de uma delicadeza enorme, né, como eu tava em São Paulo, eu tinha, eu vou contar um segredo, eu tinha um medo danado de elevador, eu não tenho mais, viu, gente, mas eu não gostava de... Elevador? É, e eu tinha pavor meio claustrofóbico, e o Gil Gomes, ele terminava o programa dele, ele descia na rádio Tupi, que era ali no 2200 da Paulista, descia pra eu subir com ele, porque ele sabia que eu tinha medo de elevador, é uma delicadeza, depois fiz o programa com Paulo Barbosa, já fiz o programa com ele, Correia, e hoje eu faço o programa na rádio capital, junto com João Ferreira, Angela Matos, que fazem uma... Rádio capital é uma rádio AM, a gente sabe que a rádio AM, ela tende a terminar, acabar, né, por causa das tecnologias, mas ela vai devagarinho migrando para o FM, já migrou pro FM, migrando pra internet, né, a rádio vai ser via... Aliás, isso que nós estamos fazendo hoje é o que é o rádio. É, rádio também, é rádio. Por acaso tem câmera, mas... Por acaso, é verdade, por acaso, e eu gosto... Então, ah, por causa dessa coisa de... Eu tava contando isso, né, por causa dessa coisa de comunicação, eu tava trabalhando em São Júlio, o Dom Cláudio Hummes, que faleceu agora, cardeal de São Paulo, me chamou pra ser o vigário da comunicação, organizar a comunicação na arquidioação. Na verdade, o vicariato é um organismo canônico que tem uma autoridade sobre os meios de comunicação aqui na Arquidiocese de São Paulo. Na Arquidiocese de São Paulo tem uma rádio, tem um jornal, tinha uma rede de outdoors aqui em São Paulo, é proibido, viu, gente, ter outdoor, não pode ter, mas a igreja tinha uma rede de outdoor muito grande, porque quase todas as paróquias tinham outdoor, então era explorado isso como uma maneira de comunicação muito boa, né. Então eu cuidava de toda essa parte, e era porta-voz do cardeal, né, porta-voz do cardeal. Trabalhei muito tempo com o Dom Cláudio, depois o Dom Cláudio foi pra Roma, depois trabalhei um tempo com o Dom Odilo, como porta-voz também, mas ser porta-voz é muito ruim, sabe por quê? Por quê? Porque assim, quando a coisa é boa pra falar pra todo mundo, é ele que fala. Não, é ele que fala. Ah, é o próprio bispo que fala. Quando a notícia é ruim, vai lá. Quando a notícia é uma porta-voz, né, então não. Vou meter essa pro Paquito, aí você é meu porta-voz. A notícia é ruim, é só você. Quando é bom, né, vai lá. Mas aí eu trabalhei um tempo, aí depois fui designar pra trabalhar na paróquia Assunção de Nossa Senhora, que é uma paróquia que tem aqui em São Paulo um barco chamado Jardins, que fica ali na Lameda Lorena. Ah, sim, sim. Na Lameda Lorena. E aí eu tô ali, mas ao lado disso ainda, faço rádio, faço televisão, faço... Ih, ah, teve uma coisa também na minha vida. Eu fui, em determinado momento, isso aqui é uns 10 anos atrás, um pessoal me chamou pra gravar um CD. Aí eu falei, meu Deus, que loucura isso. Putz, gravar um CD, tá. Eu até vou te contar uma coisa. A pessoa que foi atrás, eu tava na Cúria, na Cúria, lá trabalhando. Padre, nós temos um projeto pra falar... Falei, eu pensei que era maluco, né? Falei, ah, tudo bem. Falei, tudo bem. Falei, doido, a gente vai embora, a gente... Aí, semana seguinte, a pessoa vem e falou, Padre, ó, nós temos já o estúdio marcado. Falei, pô, meu Deus do céu. E agora? Fui. Você cantava na igreja ou não? Eu cantava e tal, mas eu sempre gostei de cantar, mas não encanta. Gravei um CD. Tá, gravei o CD. E quando eu gravei, eu falei, meu Deus, será que você tá querendo alguma coisa? Gravei o CD. O CD foi um sucesso. Sucesso. Gravei, de forma independente. Quem ajudou e tudo, fez o Thomas Hot. Com esse pessoal. Deixa eu te contar uma coisa. O CD foi indicado pro Grammy Latino. Melhor álbum de música cristã no Grammy Latino. Eu falei, putz, meu Deus do céu. Deve ter se enganado ainda. Eu pensei, é verdade. Falei, eu tava indo celebrar uma missa, me ligaram e falou, ó, nós estamos ligando por causa do... O primeiro CD? Primeiro CD. Desliguei. Três vezes me ligou e falei, aí eu falei, mas será que é verdade? Quando eu voltei da missa, eu entrei no site e tava lá, melhor álbum de música cristã e tal. Na CD. E foi uma... Aí eu falei assim, será que Deus tá querendo? Aí eu gravei mais um, gravei... E por causa disso eu acabei gravando sete CDs. Por causa disso eu viajei o Brasil inteiro fazendo show. Você acredita? Inteiro. Eu fui em mais de mil cidades. Nossa. A parte norte do país, tô falando da Amazônia, praticamente... Tudo, tudo. Tudo, tudo. Cidade... Quanto eu fiquei nesse rio Amazonas, rio negro, passando por cidades, muito, muito, muito. E olha, foi uma experiência maravilhosa. E é um tipo de evangelização também, não é? E era assim, era shows. Fiz show até perto da Serra Pelada, numa cidade que chama Orilândia do Norte, né? Orilândia do Norte. Como a gente tá falando... Olha, eu tenho lugares maravilhosos. O Brasil é muito grande, né? E coisas maravilhosas. Eu tive uma experiência muito bonita com as pessoas, porque eu fazia os shows, geralmente os shows eram shows da cidade, né? Porque era... Aqui no Brasil a gente tem uma realidade interessante. Toda cidade tem uma padroeira e a padroeira que... A festa da cidade é a festa da padroeira. É. Então... E eu geralmente tinha um show que era uma banda famosa ou um cantor famoso e tal. E um padre lá depois no outro dia. Então eu fiz muito show na cidade, no Brasil lá fora, que me deu a oportunidade de conhecer, de ter contato com as pessoas. Porque, cara, mas agora acabou, eu não aguento mais não. Não, não é... Essa vida de estrada é muito desgastante. Não, vou te dizer uma coisa. Não dá. Não dá. Eu sei bem. Você sabe. Agora que eu tô com um filho, nossa, eu não aguento não. Não, não dá. Eu falei, olha, aeroporto, tenta ter repito. Ficar em aeroporto, você esperar... Não, nossa, aí você chega numa cidade... Tem quem tem medo do elevador, vai pegar avião. Não, não, avião também... Mas é tranquilo ou eu tinha medo também? Eu tinha medo, avião sempre tinha medo. Avião eu continuo tendo medo. Eu vou, tenho que voar, mas eu continuo tendo medo. Eu entro no avião e tem um padre com medo de voar, eu deixo, cara. Pensa bem, o padre tá assim, assim, voando. Mas eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas já venceu o medo ou ainda tem um pouquinho? Não, ainda tem. Minha mulher, quando tem aquela turbulência, ela aperta mesmo quase e vai e esmaga. Eu aprendi uma coisa interessante. Aprendi com o Brancato. O Brancato, que era um grande comunicador, ele dizia assim, ó. O ser humano não consegue manter uma emoção mais de 45 minutos. Qualquer emoção, choro, rir, tal. Medo. Medo, nada. Então eu fico esperando aos 45 minutos. Passou aos 45 minutos. Aí volta, pronto. Não tem mais nada. É interessante isso, né? Então mais de 45 minutos não tem. Só que o Rio de Janeiro é um problema, porque antes não tem antes. É o tempo do voo. É o tempo do medo. É o tempo do medo, então não tem jeito. Você rodou o Brasil inteiro, foi dedicado ao Grammy. Ao Grammy Latino. E aí, por causa dessa coisa da música, da canção. Porque a gente viajava. E aí era uma época que eu não estava como parco também. Não era o parco, né? E viajei. Tinha banda que viajava comigo. É uma pessoa muito boa viajar. Mas é muito cansativo. Você sabe disso. É muito cansativo. Cansativo porque cada dia num lugar, cada dia num hotel. Você perde a noção, né? E depois o hotel. Você acorda à noite, põe o menino, você bate na aparência, não sabe onde está. Não sabe onde está. Aí depois você vê. Não, é muito complicado mesmo. E mesmo a questão de... Esse negócio de avião. Eu viajava muito em aviãozinho pequeno. No norte a gente viaja muito em aviãozinho pequeno. Pequenininho. Andando na selva amazona. Meu Deus, se cair aqui não vai ter ninguém mais. Então, na verdade, aí tá. Isso passou hoje. Mas aí, por conta de... Por essa vontade da comunicação. Eu comecei a escrever muito livro. Também escrevi. Acho que são oito livros que eu já escrevi. E sempre tive... Quando começa essa coisa da internet, eu sempre tive muito presente na internet. Não como muitos... Sempre no YouTube. Sempre acreditei muito no YouTube. Não sou muito de ficar em rede social. Não tenho todas as redes sociais, aquela coisa. Acredito que seja uma grande ferramenta mesmo. Hoje uma grande ferramenta... Pediam muito você, né? Quando a gente anunciava a agenda e vinha algum padre, um pastor... Poxa, eu não sou o padre do Jair. Olha, tá vendo? Obrigado. 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 E essa semana, quando a gente liberou a agenda, tava todo mundo falando. Nossa, todo mundo falando. Olha que beleza, gente. O pessoal gosta muito de você. Ele é muito divertido, né? Ah, tá vendo? É, é, é. Imagina. Olha aí. Mas que bom. Mas eu acho que... Porque eu sempre via nessa coisa do sacerdócio e como padre e tal, é que eu pudesse amplificar em todas essas coisas que eu acabei... Tanto na CD, tanto na música, no rádio, na televisão, na internet. Uma maneira de amplificar essa coisa, né? E você traz uma coisa do bom humor, que é uma coisa que eu, que cresci em família católica e na igreja sempre assim. A gente via nos padres sempre uma figura muito séria, carrancudo, e sua mãe olhando pra... Não brinca com o padre, não olhando. Olha lá, presta atenção, tudo... A missa muito séria, muito... E aí eu vejo figuras como você e vários outros padres assim, eu acho muito legal... É interessante. De mostrar o bom humor, de uma leveza, né? Que faz parte da... É verdade. E é interessante isso, porque... Eu não vejo Jesus, eu não consigo imaginar Jesus como um cara sério. Eu também não consigo. Eu acho que ele fazia muita piada. Não, fazia, fazia. Cara, eu acho que ele era muito de... Muito. E a gente percebe algumas coisas em Jesus assim, que olha... É, no próprio evangelho você nota algumas coisas. A gente percebe, a gente percebe. E depois, você imagina Jesus com as criancinhas que vêm agora? Você acha que ele ia ficar com o caramba mamar? Ou então ele com os amigos dele? Pelo amor de Deus, não dá pra pensar em Jesus sempre daquele jeito, né? Como geralmente a gente... O pessoal pensa assim, quando olha pro padre, pensa que o padre tá rezando o tempo todo, né? O padre tá rezando... Porque o pessoal... Às vezes eu tô no supermercado... Uai, padre! O padre veio no supermercado. Tá comprando? Dá vontade de falar? Não, eu tô roubando essa pena. Dá vontade de falar. Aí abre aqui a batida, tá tudo cheio dos produtos aqui de baixo. É engraçado que as pessoas não veem... Mas pode ir ao cinema. Sim, eu gosto muito... Se bem que ultimamente eu tenho... Agora você pode assistir filme em casa com... Nossa! É muito melhor. Tá demais agora. Melhor, né? Mas eu sempre gostei muito de cinema por causa... Essa coisa do cinema pra mim era... Quando eu vim pra São Paulo era assim... Porque eu moro numa cidade pequena que tem um cinema só que vai... Nossa! Que fica um filme que só vem de vez em quando, imagina! Aqui tem 50, 60... Um monte de sala, aquela coisa toda, né? Mas eu gosto muito, gosto muito. E até hoje, né? Eu gosto muito, né? Que filme que você gostou assim muito, assim? Você sabe que eu tenho... Eu gosto de assistir muito filme... Estilo? Eu gosto de todos os estilos. Gosto de todos os estilos mesmo. Não gosto... Não gosto de verdade. Não sei o que vai... Não gosto de filme estilo Marvel. Eu não gosto dessas coisas. Ah, é de per-herói? Não, não gosto. Eu acho que eu gosto de filme de verdade. Filme de verdade. Não é só filme cabeça. Mas filme... Mais realista. Mas... Não, se bem que eu gosto de Game of Thrones. Gosto dessas coisas de tudo, né? Gosto. House of Dragons começou agora. Nossa! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não, e gosto também de... Eu digo assim... Ah, tem um seriado que eu gostei também... Que é mais ou menos The Boys na primeira. Nossa, é violento pra cá. Violente demais. Tem sangue. Nossa! Eu nunca esperei que um padre ia falar que... Eu não... Exatamente! Um padre assim de The Boys. Olha, ele é que é tipo o contrário do que você espera do clássico. Exatamente, exatamente. Mas eu gosto, mano. Mas eu gosto de... Então eu gosto. Ah, mas eu assisti um filme que eu não tinha assistido quando saiu. Assisti essa semana. Qual? É... Que horas ela é volta? É daquela da Regina Casas. Ah, é antigo. Antigo. Eu não tinha assistido esse filme. Porque eu falei, será que esse filme... Nossa, eu me sumi. É bom demais. Ela é doméstica numa casa. Mas é muito... Assim, é muito realista. É... E muito bonito. Sensível. Sensível. Simples e simples. E ela tá muito bem. Também, né? Então, eu gosto... E gosto de assistir... Tropa de Elite, por exemplo, já assistiu? Trouxe assistir esse Tropa de Elite. Também esperava essa do padre ou não? Definitivamente não. Não, não, Tropa de Elite. Não, eu gosto muito. Eu tenho um gosto muito... Muito eclético. É. Mas eu assisti, assim... Eu gosto de filme... De filme na... E gosto muito de filme... De filme... Olha que interessante. Filme argentino. Eu também. Acho de uma inteligência. Adoro os filmes argentinos. Argentina demais. Eu assisti um agora. Não, eu tava na Netflix. Na Netflix ou... É... Granizo. Granizo, que é um filme... Isso eu não vi ainda. É bom. Interessantíssimo o filme. É o cara que é... Ele é o meteorologista. Os caras param ele na rua. Eu comecei a assistir no Terminator. É, muito interessante. O que vai fazer? Ele nunca erra, né? Ele nunca erra, ele nunca erra. E ele vai... Até um dia que ele erra mesmo. Ele vai errar, ele vai errar. E aí ele acaba... É um exagero. Acaba com a carreira dele. Acaba com a carreira dele porque ele errou. Uma... Uma previsão. Uma previsão. Mas é um filme muito interessante. A Argentina tem muito criativo. Eu gosto muito de filme argentino. Tem aquele... Qualquer dos olhos lá. Tem um outro argentino também que é de suspense, que é... Tem um... É um texto... É muito bonito também. É um texto... Acho que até é um texto bíblico até que é o nome do filme. Muito interessante. É aquele dos caras que dão golpes ou não? Aquele... Aquele que é... Nossa, eu sou ruim pra nome, cara. Eu também sou. Vocês não assistem filme? Não, não faço ideia. Eu me lembro daquele que tem uma... Eu me lembro daquele que tem uma cena que é aberta no estádio de futebol. Então, esse é bom também. Aí que tá, olha só. Nossa, esse filme é demais. Porque eles estão atrás de um cara. É. Eles descobriam o bom atrás. Aí tem um tipo um plano de sequência no estádio de futebol. Esqueci do nome. Nossa. Esse é argentino. É argentino. Demais esse filme. Vê se age. Eu não sei como é procurar. Coloca filmes argentinos. Filmes argentinos, né. E todos são com o... Com o mesmo carinha lá. O Dorinho, né? Como que é que ele chama? É um ator famoso lá. Que ele tá em todas lá. É. Mas dá uma olhada aí. Dá uma pesquisada. Mas eu... Então, eu... Eu acho cinema... E agora com a questão do cinema. A série agora é o cinema. Interessante, né? Tem um filme argentino que eu gostei muito. Que é... Histórias Mínimas. Que são várias histórias curtas. Ah, pequenininha. E elas se juntam no final. Pera aí. Eu acho que eu assisti esse. O pessoal tá na Patagônia. Eu acho que eu assisti esse. O cara vai atrás do cachorro dele. Então, não é inteligente isso? Nossa, muito bom. Eu acho muito inteligente o jeito do... 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 Eu não vou falar nada. Mas ela tá no Netflix, não, né? Não, eu não sei. Eu vi no Netflix. Olha aí, ó. Vê onde tá aí. Mas deve... Deve tá aí em algum. Porque é muito bom. Deve ser... E fizeram uma versão americana que não é... Que eu não aconselho. É legal ver a original. Cara, o final dele é impressionante. É impressionante. É bom o filme que tem final. Segredo dos seus olhos. Recomendo aí o pessoal assistir, né? Olha aí, gente. Dica de filme. E tem um que é não sei o que Rainha. Dá uma olhada aí. Filme argentino, não sei o que Rainha. É dois golpistas. É muito bom. E é com o Darin também. Todos os filmes tem o Darin. Todos eles tem o Darin. Darin é um... Muito interessante. Um ator muito bom. Eu ia falar um puta ator. Quase que eu falei isso. Não, você não fala. Eu pode falar puta ator. É o que você tá falando. Na hora eu mudei, cara. Como que é esse negócio de palavrão? O palavrão... Na verdade, o palavrão... É pecado, gente. Não, não é pecado. Na verdade, a carga que você coloca... É a intenção. É a intenção que você coloca, né? Você colocar... Você dizer um palavrão, às vezes pode ser um... O italiano, quando fala muito... Ele fala... É... Porca Madonna. É. É. Porco Dio. Eles falam desse jeito. Ele não tá falando aqui. Ele fala assim, o safado. Onde você tava? E aí, vagabundo? Então, na verdade... A palavra danado... Danado é uma pessoa que tá... Foi... Ela foi... Condenada. Condenada ao inferno. É. Danação. A danação eterna é o inferno. Então, você é um danado. Então, você é a pessoa que foi... Já foi pro inferno. Já foi pro inferno. Então, na verdade... Muitos palavrões a gente fala hoje sem saber que é palavrão. Não sabe por que... Então, é a carga que você coloca. É, porque eu vejo muita gente falando palavras doces, mas com uma intenção... É... Nossa, tô muito feliz que você conseguiu esse emprego e a pessoa por dentro falando assim... Então... Eu quero que essa pessoa se... É... Eu acho que a intenção é que vai. Eu... Então, essas coisas interessantes... Nossa, tô muito feliz. E a casar... Nossa, hein... Olha, conseguiu. É, conseguiu. Conseguiu, hein... Fechou o nome do... Qualquer? O nome do filme é Nove Rainhas. Nove Rainhas. Nove Rainhas, não. Então... Nove Rainhas e o Segredo dos Seus Olhos. Então, vou... Você assistiu aquele Enquanto Você Dorme? Já. Enquanto Você Dorme. Não lembro... Argentina... É argentino ou não é americano? Não. É original argentino. Ah, original argentino? Original argentino. Olha que eu assisti, eu achei que era americano. Olha, tá vendo? Tem Chuva Negra também, que é... Chuva Negra? Ah... Ou não sei o que negra. Não sei. Muito bom. Os caras que tem uma casa na montanha, na neve, assim, também é bom. Sim, lembro desse. Esse dia eu tinha um outro também, que deu uma mulher, mas é mais de suspense, de coisa também. Mas esse lance do palavrão, então... É, o palavrão é o que vai aqui dentro, que é de repente... É pecado. Porque é essa coisa da intenção. Deus sabe as nossas intenções mais... E o que a gente põe no nosso coração. E o que você tá falando é verdade, é verdade. A gente tem que estar com o coração muito coerente com o que a gente fala, né? Muito coerente com o que a gente fala, né? A boca fala o que o coração tá cheio. Tá cheio, é isso que... E aí, nessa coisa do palavrão, muitas vezes o palavrão virou mais uma interjeição, né? Do que de repente... Do que de repente o palavrão mesmo, né? É um... Você... Ah, você... O americano diz, pra qualquer coisa ele diz... Fuck you. E quase que não é essa coisa. É quase uma vírgula, né? Quase que não é. Você vê... Quando a gente assiste... Ele vai sempre falando, né? Essa... Como a gente fala, essa porcaria, né? Essa porcaria... Ele fala muito... Ele fala... Quase que ele não percebe... Ele não vai perceber o que é um palavrão, né? Que é um palavrão. Exato. E a coisa do... Acabou a água aqui, ó. Não tem água aqui. Tem água pra caramba aqui. Tem água aqui. E a coisa do... Dessa... Você falou que namorou e tal. E essa parte do relacionamento... Você sabia? Porque imagina, uma opção de virar padre, de ser padre... É você falar a vida inteira... Sim. Eu vou ter que abrir mão... Isso mesmo. De uma coisa que... Não sei se é contra a natureza a palavra certa... Mas é uma coisa difícil, né? Na verdade... Porque a gente foi feito pra isso também. Sim, sim, sim. Pra se unir a uma mulher ou se unir a outra pessoa. Sim. É uma... Não é uma necessidade básica. Exato. A necessidade básica é comer... É... É vestir... É o banheiro, né? É o banheiro, né? Essa necessidade básica... É você não pode ficar sem isso. Por exemplo, você não pode ficar sem comer. Você não pode ficar sem se vestir porque você pode morrer de frio. Você não pode ficar sem beber água. Então são necessidades básicas, né? Necessidades primordiais. Naquela... Naquela pirâmide de Maslow lá, naquela coisa, né? É... 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 Ela... Não é uma necessidade básica. A sexualidade é importantíssima na vida da pessoa. Porque ninguém... Ninguém é sem sexo. Ninguém é sem sexo. E você tem casal mais velho que não tem mais sexo, mas tem respeito, tem amizade, tem outras coisas. Casal mais sexo tem sexo, sim. Não, mas... Casal mais velho tem sexo. Não, eu tô falando. Pode chegar uma idade que nem tem mais. É... Mas vai ser sempre. Você sabe quanto passa o desejo de sexo? Sete dias depois da morte. Então é... 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 Sete dias depois... Depois... Sete... Então porque a pessoa às vezes pensa assim, ah... Ah... A pessoa velhinha não tem desejo... Tem... Tem também. Tem desejo sexual normal. Normal. Porque... Interessante a palavra Eros. Eros é um... É... É vida. Né? Eros é o deus da vida. É... Com erotismo. Com erotismo. Olha que interessante. Na mitologia grega, Eros luta contra Tânatos. Que é morte. Morte. Tânatos é... É vida contra morte. Ah... Eros tá muito ligado à sexualidade. A sexualidade. Ao sexo. A geração da vida. Ao sexo. E é vida. Então enquanto houver vida, há erotização, há erotismo, há sexo, né? Há sexo, né? Então o sexo... Tanto é, Vilela, que o sexo ele é tão importante que o casamento, ele... Quando nós celebramos um casamento, o casamento só é válido. Só é válido quando fizer o sexo. Tanto é que as pessoas falam assim, ah... Noite de núpcias não tem mais... Tem... Tem que ter a noite de núpcias. A chamada noite de núpcias. Ele tem... Ah, mas ele já fez isso muito antes... Antes que você fez, não importa. Naquele dia do casamento, você casou lá na igreja. Você vai pra festa, faz o que você tem que tiver. Mas você tem que, à noite, você tem que ter sexo. Tem que ter sexo. Porque o casamento começa ali, a celebração do casamento começa ali na igreja. E vai culminar, ou seja, vai se consumar ali no sexo. Então, você tem... É quase que uma obrigação de continuar o casamento. É um ritual quase. Você tem que fazer sexo naquele dia. Ah, estou cansado, vou dormir. Não! Vamos lá. Tem que fazer. Vixe, meu lindo, cara. Mas tem, tudo bem. Você fez outro dia, tudo bem. Então, o sexo, ele é... É uma tristeza quando a gente transforma o sexo em algo sujo, em piada. É muito triste isso. Porque o sexo é a coisa que... O sexo talvez seja a coisa mais natural do ser humano. Então, por exemplo... Porque não existe ser humano sem o sexo, né? Você agora, você é sexo. Né? Você é o seu sexo. Você tem a sua maneira de ser homem, de ser... Tem tudo que ele caracteriza. Como eu, né? Então, não existe essa coisa de pessoas... Eu estou aqui e não sou... A minha parte sexual foi deixada lá fora. Não existe. Também para o padre. O padre não é... Não tem... Ele não é... Ele não é assexuado. É assexuado. Aliás, nem pode. Nem pode. Ele nem poderia ficar padre. Por exemplo, se o padre tivesse alguma deficiência, eu fosse castrado, ele não poderia ser padre. A igreja não permite padres castrados. Não. Porque ele precisa ser totalmente íntegro na sua sexualidade para ser... Para poder entender? Não. Para poder ser padre. Porque é o seguinte... Você não pode... Na idade... Na idade menana... Não é bem na idade... Mas é um tempo... É, na idade média... Era muito comum para que as pessoas mantivessem a voz... Chamada voz mais coisas... Que castravam. Chamados... Os famosos castrate. E castrate... Que eram pessoas... Para manter a voz... Aquela voz aveludada de criança... Eles eram castrados. A gente tinha muitos cantores de ópera. Aliás, tinha uma ópera... Porque o rei Xerxes, que é um rei persa... Ele tem a voz feminina. Então, só os castrados podiam fazer o papel de Xerxes na ópera. Mas os castrados... Eles não eram admitidos para o sacerdócio. Não eram admitidos. Então, o padre... Então, eu não posso dizer... Ah, sabe o que é? Eu não tenho vontade de fazer sexo. Eu não tenho vontade de nada. Eu tenho uma deficiência nas gônadas. Então, eu vou ser padre. Não. Você não vai ser padre por causa disso. Não é porque você... Então, a pessoa tem que ser totalmente... Totalmente íntegra na sua... Ou seja, para que ela possa ser padre. Para que ela possa ser padre. E aí... É interessante. Porque, na verdade... A gente fala assim... Eu... Eu renunciei a isso. Renunciei. Só que... Eu não vejo como renúncia. Eu não escolhi isso porque eu escolhi outra coisa. Eu escolhi outra coisa. A minha escolha... A minha renúncia... A minha escolha... Não é diferente de qualquer outra pessoa. Quantos namorados você tem? Acabou. Totalmente eu tenho zero. Agora zero. Mas você... Quando você tiver namorado, você vai ter quanta? Uma só. Uma só? Pelo menos é o que a gente espera. Uma só. Uma só. Eu... Então... E você renunciou todas as outras? Entendi. Todas as outras. Eu renunciei o quê? Minha reunião não foi muito grande, não. Renunciei. Você renunciou todas as outras, menos uma. Eu renunciei todas. Então... E é importante lembrar isso. Porque... Ah, o fato da... 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 Da castidade do celibato. Não é uma negação do sexo. Porque a pessoa... Ah, por quê? Porque o sexo é ruim? Não. Por que que o padre... Não... Não é, não é. Até o século... Até o século... Até o século sexto... Os padres se casavam normalmente. Ah. Se casavam normalmente. Isso mudou depois. Isso foi... Isso é uma... Isso é uma norma disciplinar na igreja. Ela não tem fundamentação... É... Bíblica. Não tem fundamentação teológica. Porque os... Os apóstolos se casavam. Pedro era casado. Né? A gente vê no evangelho que Jesus... Cura a sogra de Pedro. Não fala da mulher de Pedro. Talvez porque já fosse viúvo. Mas curou a sogra. Ele ficou... A sogra teve que morar com ele, né? É. Nem tudo é perfeito, né? E diz que Pedro ficou muito chateado com Jesus. Curou o povo de Jesus. Não precisava. Por isso que... Não precisava de Jesus. Por isso que ele negou Jesus depois. Ah, pô. Aí... Tá explicado aí, né? Foi por causa da sogra. Ele falou... Negou... Ah, é porque você me curou a minha sogra. Curou a minha sogra. Ela traz. Então... Então... É... Muita gente fala de Paulo, né? Então... Pra justificar... Paulo... É... Então... Paulo não se casou. E ele falava assim... Eu não me casei. E ele não se casou e tal. Mas por que que a igreja começa a... A igreja a partir do século VI. Ela começa... Estou rindo e sem bom falar. Porque as pessoas falam... Ah, poupar no caso pra não dividir herança. Não sei o que. Dividir o dinheiro da igreja. As propriedades. Não tem. Na verdade, o nosso relacionamento com a igreja não é relacionamento societário. Nós não temos sociedade com a igreja. Então não é assim. Aquilo tudo lá... É do padre, né? Não é do padre. Não é. Então... A igreja é uma personalidade jurídica que não tem nada a ver. As coisas da igreja e da igreja. Se você casasse, não teria direito a... Não. Porque eu não sou sócio da igreja. Vou levar esse altar aqui. É. Então eu... Não existe. Então... Por que que o padre... A igreja começa a intuir... E começa a perceber o seguinte. Jesus... É... É... Foi uma época que a igreja começou essa maior espiritualização e tal. Do sacerdote e tal. Porque o sacerdote teria que ser uma pessoa que fosse um outro Cristo. Ser a outro Cristo. Em determinado momento na igreja começa essa expressão ser muito usada. Esto alter Cristo em latim. Seja outro Cristo. Ser outro Cristo significa ser igual a Cristo em tudo. Ser igual a Jesus em tudo. Jesus não se casou. Jesus não teve. E Jesus não se casou por quê? Não é porque ele não... Não... Não pudesse se casar e tal. Pelo contrário. Jesus era um rabino. Um rabino. Um mestre. E para o judeu é muito importante que o rabino seja casado. Que o rabino seja casado. Tanto é que nós conhecemos o rabino. O rabino precisa ser casado e ter família. Tanto é que isso foi um problema para Jesus como mestre. Como mestre. Porque a maioria dos mestres eram casados. E Jesus não era. Ah, então o pessoal achava que ele era menos por causa disso. Menos do que isso. Menos por causa disso. Olha, você imagina. Seria muito mais fácil para Jesus ter sido casado. Para difusão. Para ser aceito. Para ser aceito. Entre os judeus. É, então. E Jesus não se casou. Ora, Jesus não se casou. Então um padre não se casa para quê? Para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você... Como padre, você não pode exclusivizar o seu amor. Você imagina uma coisa. Eu teria como padre que... Se eu tivesse uma família, filhos e mulher. Primeiro cuidado que eu teria que ter é como é uma família. Isso é o mais natural. Eu teria que cuidar deles. Então o padre, ele renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Disponível. Por que que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Para as pessoas. Então por isso, eu vejo, sabe, Vilela? Que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade. Hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E se eu chegar para o padre e falar, padre, eu poderia conversar com você. Ele fala assim, não, agora eu não tenho tempo. Esse padre está ferindo o seu voto de castidade. Entendi. Mesmo sem estar deitando com a mulher. É porque ele está ferindo. Porque ele não se casou para estar disponível para as pessoas. Então é para isso. Não é para dizer que o sexo não é bom. Ah, o que o sexo é não, de maneira alguma. Mas como que é na cabeça de um padre? Ah, agora você perguntei. Pode? Na cabeça de um padre, não sei se você pode falar por todos, mas fala da sua experiência. E pensamentos? Então, primeiro, vontade nunca vai deixar de ter. Eu falei para você, nunca vai deixar de ter. Pensamento nunca vai deixar de ter. Porque você está cercado pelo mundo. Claro. Você não está tirado do mundo. Isso. E isso é importante. A gente nunca vai deixar de ter vontade. A gente nunca vai deixar de ter pensamento. E não cai. E de repente acontece uma coisa. Pum! No dia da minha ordenação, eu parei de... Não, não existe isso. Parei de pensar. Mas há uma outra coisa interessante. Desde quando eu comecei a minha formação, o padre começou, ele sabia que ele teria uma vida que não teria. Uma vida de sexualidade, de genitalidade e tal. Ele sabe de... Não é uma surpresa para a gente, né? Não é no dia da ordenação que o bispo fala, ah, eu tenho que te contar um segredo aqui, ó. Então, ó... Você não pode casar, não, né? Então, a gente já sabe. Então, e eu tenho... E depois, gente, eu tenho que saber. Se eu posso manter isso e tal, eu vou ficar... Se não pudesse, falaram, não, não tem jeito. Como eu tenho colegas meus que ficaram padre, em determinado momento, falaram, não, eu acho que não dá. Eu acho que eu não consigo. E deixou o sacerdócio. Se casaram. Também, aquela coisa. Conheço muitos padres que se casaram e tal. Isso não deixa... Aí, as pessoas perguntam. Ah, pode um dia a igreja mudar? Pode. Pode sim, porque isso é uma norma disciplinar. É uma norma dentro da igreja. Ah, pode mudar, então. Pode, é uma norma. É só uma norma regulamentar. Existe um movimento para isso? Existe, existe, existe. Muitos dos padres, chamados padres casados, eles voltam e meia, eles entram com pedido sempre no Vaticano, para que revejam. Pelo menos para que eles possam celebrar e tal. Mas, ah, sim, sim. Não tem nenhum sobre isso. Não teria problema nenhum que o padre fosse casado. Sabe por quê, Vilhela? Porque os pastores são casados, vivem, têm as suas famílias e dão conta do recado em tudo que fazem. Então, não teria problema nenhum. A igreja no Ocidente, romana, católica romana, os padres não se casam. Mas a igreja no Oriente... A ortodoxa? A ortodoxa, aí também, mesmo que não é a ortodoxa, mas ligada a Roma também, oriental, a igreja oriental de alguns ritos, os padres se casam. E os ortodoxos, os padres se casam. Só os bispos que não, mas os padres se casam sim. Então, as igrejas ortodoxas, os padres geralmente têm mulher, têm filhos e tal. Então, não haveria problema nenhum. Mesmo porque você vê isso na igreja ortodoxa, você vê isso na igreja evangélica. Então, não teria problema. Se eu perguntasse para mim, você casaria? Eu não me casaria. Por quê? Porque eu encontrei nesse estilo de vida, nesse estilo de vida, uma maneira de estar mais disponível, e não negligenciando a família e tal. Agora, existe uma coisa interessante de falar, porque não é só padres que não se casam por causa... Existem monges budistas que não se casam e vivem o celibato. Existem pessoas que escolheram, não por causa de religião também, mas por causa da ciência, não se casam. Um exemplo clássico é Isaac Newton. Newton não se casou porque ele era apaixonado e vivia pela ciência. E você vê outras pessoas que, de repente, cientistas devotam a sua vida por uma causa, por um cálculo até, e não se casam, porque talvez eles achem que é mais justo que eles estejam dedicados àquilo. Então, é importante falar sobre isso, porque a sexualidade, ela não é um mal, ela não é algo triste e não é pecado e não é feio. Então, ah, mas você perguntou de mim. Olha, eu sei que a vontade que eu terei, a vontade que eu tenho, as coisas, eu posso simplesmente sublimar e falar, olha, peraí, eu posso escolher algo. Eu escolhi, eu fiz uma escolha racional. Isso não vai me deixar menos homem. Não ter sexo não me deixa menos homem. Não me deixa menos homem, né? Porque isso não me faz... Não é o que define. Não é o que me define. Não define ninguém. E não define ninguém, não é definir ninguém. E depois é o seguinte, não é, como eu disse, não é uma necessidade básica. Eu falo assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não, nem vai subir para a cabeça. Tinha esse papo, né? Tinha também. Muito bem. Tranquilo. E aí, Paquito, tem alguma pergunta aí? Tem. Vamos começar aqui pelas perguntas dos membros. Vamos lá. E eu vou ler algumas aqui, que primeiro vou começar pelas que o pessoal fez e o padre já respondeu, tá? Só para citar aqui o pessoal. Ó, o Jonas perguntou qual que era a sua opinião sobre padres não poderem se casar. E a Carol tinha perguntado sua opinião sobre teoria da evolução. Ah, teoria... A gente falou mais ou menos... Mas é importante lembrar. Fala da teoria da evolução. Não, não. Não há problema nenhum. Aliás, é muito importante lembrar isso, que a igreja nunca condenou a teoria... Ah, é? Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, nunca a igreja fez uma condenação à teoria da evolução. Geralmente, a igreja tem documentos que ela apoia, não apoia e tal, mas a igreja nunca, em nenhum momento, condenou a teoria da evolução. Mesmo porque a gente vê que a teoria da evolução pode ser aceita, porque ela não nega, não nega. A teoria da evolução não nega a presença de Deus na história da evolução. Darwin, quando escreve a origem das espécies, ele diz, ele relata a evolução, mas não relata o começo de tudo isso. E a gente acredita, a partir de uma visão religiosa, que houve um começo. Então, não há conflito entre a teoria da evolução e a igreja, o que a igreja pensa. Não sei se alguém perguntou também dos anos perdidos de Jesus, que eu queria ter uma dúvida também. O pessoal perguntou aqui no chat. Aquela época que não está na Bíblia, que é até os 30. De 12 até os 30. Olha que interessante. Volto a dizer, a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de geografia e não é um livro de biografia. Biografia. A Bíblia não quer contar biografia. Tanto é que a Bíblia, os evangelhos, nós temos quatro evangelhos, os três evangelhos muito parecidos, porque eles foram escritos para povos diferentes. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas foi escrito para os gregos. Cada povo com pensamento diferente. João não foi escrito para nenhum povo, mas é um evangelho mais espiritualizado, mais místico. Então, você vê, cada evangelho direcionado para um povo, queria responder a pergunta, quem é Jesus? Jesus é Deus salvador e ele falava, Mateus falava para os judeus, apresentava Jesus como o praticamente mais importante que Moisés. Mateus coloca Jesus no monte para falar das bem-aventuranças, que praticamente é o que vem, está no lugar dos dez mandamentos. Lucas escreve para os gregos, para os gregos não era importante estar no monte. Então, o sermão da montanha, em Lucas, não acontece na montanha, acontece na planície. Ah, mas, meu Deus, foi na montanha, não importa, porque não é isso que é importante. Os gregos são mais ligados à questão da medicina. Lucas era médico, tem ainda detalhes das curas de Jesus, das doenças e tudo. O que importa é o seguinte, o evangelho não é biografia. Dito isso, é o seguinte, Jesus, a história de Jesus vem até os doze anos, contando o que aconteceu. O nascimento, fala do nascimento, depois fala de um período que o Maria José foge por causa da perseguição que há com o menino. Depois, fala desse menino num momento importante do judeu, que é o bar mitzvah, ele está com doze anos. É o momento que o menino fica homem, então esse momento acontece em Jerusalém. Eles vão para Jerusalém, lá em Jerusalém acontece esse bar mitzvah de Jesus. Jesus, de repente, é visto com os doutores da lei discutindo, ou seja, ele já é um homem e ele já está discutindo. E pronto, a Bíblia para aí e não fala, o evangelho não fala mais. Por quê? Porque o que acontece até os 30 anos, quando Jesus começa a sua vida pública, que é a pregação, que é as curas, que é a proclamação do evangelho, Jesus foi um adolescente e um jovem normal, como qualquer outro. Ele pode ter ido para outros lugares? Pode. Dizem que ele foi para a Índia. Sim, diz que foi para a Índia. Dizem que foi para a Índia, mas também tem um lugar perto ali que morava os essênios, fica ali perto do Mar Morto. A gente não percebe que coisas que Jesus pudesse ter ido para a Índia... Tem sinais. Não tem sinais, não tem sinais. Mesmo para os essênios. Os essênios são extremamente escrupulosos e Jesus não tem nada de escrupulosos. Ou seja, os essênios tinham a questão de purificar. Purifica a mão, purifica isso, purifica aquilo. E Jesus é... Nossa, ele não é... Alguma vez ele... Bebendo... Ah, os seus apóstolos não purificam a... Fala, ah, meu Deus do céu, mas o copo... Aí ele dá... O que adianta o copo estar sujo por... Está limpo por fora, se por dentro não está limpo? Então Jesus não tem nada de essênio, porque ele leva as coisas muito sem aquele rigor dos essênios. Agora, a Índia, a gente tem... Pode ter... Olha, a Índia era um lugar muito difícil para você alcançar. A gente sabe, no tempo do Salomão, que houve navios que pudessem ir à Índia, mas eram navios grandiosos, chamados naus de Tarsis. Então, esse comércio com a Índia era muito complicado. A não ser que fizesse ali pela Rota da Seda, aquela coisa que fosse ali... Mas era muito pouco provável que Jesus tivesse ido para a Índia. Eu sei que a gente queria que Jesus tivesse tido essas experiências, yoga, meio que... Conversado, né? É, mas não teve. Ele foi... É porque para nós é meio decepcionante falar, né? Ah, Jesus foi um adolescente normal. Um jovem normal. Foi. Foi. Eu ajudava, geralmente, como José era carpinteiro, geralmente o ofício do filho também era ser carpinteiro. Eu estava lendo uns estudos que carpinteiro não é essa ideia que a gente tem hoje de trabalhar com madeira. É o construtor. O cara mexia com tudo, né? É, mexia com tudo. Porque a gente pensa só no marceneiro. Ele construía casas. Ele construía casas. Era o construtor de casas, porque a casa era feita com madeira. A base era madeira e depois não. E depois tudo... Tanto é que o José não é o velhinho que todo mundo pensa. É um homem forte, musculoso. Mão calejada, né? É um homem que pega a tora, porque ele tem... Então é um homem muito forte, muito forte, né? Ele trabalhando, então... Ah, eu vou fazer uma... Ah, o José vai fazer uma cadeira... Não, não é capela, mordeu. Ah, eu fiz a cadeira. Diz que o José vai fazer confessionário, né? Você fazia... Não tinha na época, né? Não tinha. Mas aí, então... É... 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 Esse período não acontece nada demais. É um período em que, provavelmente... Porque aí a gente pode fazer algumas elucubrações, né? Que Jesus vai... Ele tem uma frequência na sinagoga, como todo judeu tem, né? A gente percebe que ele conhece as escrituras, né? E ele vai tomando consciência da sua missão como salvador e como Deus. E entendendo o ser humano, né? As relações, né? Entendendo porque... Criando laços, talvez... Entendendo... Entendendo... E justamente entendendo. E você vê que Jesus é uma pessoa muito versada em tudo. Ele conhece a agricultura, que ele dá... Ele conhece pecuária. Ele dá... Ele dá fala de joio de trigo. Ele fala de... Talvez ele aproveitou esse momento para aprender... Você vê... Tudo. Ele sabe tudo. Ele conversa com tudo. Ele conversa com as pessoas a partir daquilo que as pessoas vivem, né? No seu dia a dia. Chega com 30 anos. É o momento que ele começa, né? E 30 anos já é uma idade avançada. A gente tem que lembrar. É para a época. É uma idade avançada. O pessoal fala... Ai, Jesus era tão jovem. Não era tão jovem, não. Já estava bem... As pessoas deviam ter uma expectativa de divino. As 40 e poucos anos. Então, ele já era bem... Tanto é que as meninas tinham que casar bem novas, né? Bem novas porque durava muito pouco tempo o ser humano, né? Agora... Então, Jesus é já uma idade avançada. E Jesus tem esse período que ele vai... Morre com 33 anos, né? Mas depois de 3 anos de pregação. E é impressionante porque a pregação de Jesus acontece naquela região da... Que a gente conhece Jerusalém. Um pouco do norte para na Galiléia. Pequeninho. Praticamente na Galiléia. Só naquela região do Mar de Tiberias. Eu chamo Lago de Tiberias ali. Mar de Genesaré. Que acontece tudo isso. E de tal forma influencia todo, todo, todo o pensamento. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E essa figura... A figura de Jesus é uma figura que eu tento pensar muito, entender. Porque ao mesmo tempo ele é Deus, né? Ele é Deus. Isso. Deus feito homem. Feito homem. Ao mesmo tempo ele tem a missão dele. E ao mesmo tempo ele é homem. Ele é homem. As preocupações, os medos. Isso nas últimas horas dele fica muito claro, né? Que ele está sofrendo. Sofrendo. Ele fala, se puder... Tira esse cálice. Esse cálice, afasta. Mas se não puder... É uma reflexão interessantíssima. Como que é na cabeça dele... Porque você vê. É Deus encarnado. É Deus encarnado. E ele é totalmente homem. Totalmente Deus. Porque se ele fosse só Deus, era fácil. Não sente dor. Não sente dor. Mas ele sente tudo. É uma coisa sobrenatural. Nada vai melhor. Então seria muito fácil para ele. Mas ele sente. Ele sente dor. Ele sente tudo. Ele tem medo. Tem medo. Ele sente. Tanto é que esse suar sangue é um fenômeno que acontece com qualquer ser humano. Quando você tem... A angústia muito grande. É. Eu tenho um nome que o sangue vem pelos poros. Vem pelos poros. A gente chega a suar sangue. Uma pessoa submetida a um estresse. Exato. Fenomenal. Ela sua sangue. Ela sua sangue. Porque ele sabia do que era. Sabia do que era. Pelo amor de Deus. Imagina. A tortura romana é a coisa mais temida na época. E ele sabia o que esperava. Você estudou? Como que era? Porque era uma coisa absurda. Você sabe que... De ter o apoio da pessoa. E o pior... Como que era? Você sabe que a crucifixão é uma das formas mais terríveis por causa do seguinte. Primeiro, é a asfixia que dá. Muito grande. Você não tem apoio direito no... E você com esse braço levantado, você sobe aqui essa região do diafragma. Que é a pleura, né? O diafragma. E ele comprime o pulmão. O pulmão não tem elasticidade suficiente para fazer a respiração. Por quê? Porque está... É. E logo por causa disso, ele cria um edema. Um edema de pulmão. Existe no evangelho uma prática. Está narrado no capítulo 19 de João. Geralmente, os romanos faziam o seguinte. Para a pessoa não morrer logo, porque ela podia morrer... A ideia era... Prolongar o máximo. Estender o sofrimento ao máximo, né? Só que um edema de pulmão mata a pessoa logo. O que eles faziam? Eles pegavam uma lança e enfiavam por aqui. Ah, era por isso que fala na Bíblia que ele foi interesse passado. E saiu sangue e água. A água do pulmão. Ah. A água do pulmão. Então, eles furavam para drenar. E ele durava mais tempo. E ele durava mais tempo. Ah, era por isso? Por isso. Aí, claro, a gente vê isso de uma maneira espiritualizada. Saiu sangue e água. A gente vê isso como a água do batismo. Aquela coisa toda. Mas é um... Outra coisa que acontece, que é na crucifixão, é que em determinado momento, eles querem aliviar a dor de Jesus e dar vinagre para Jesus. Já viu? Mas isso não foi uma forma de punir ele? Ele pede água e dá um vinagre. Não. Você sabe o que acontece? O vinagre misturado na água era um refresco dos pobres. Não é? É. Isso era muito comum nas festas. É mesmo? As crianças tomavam. Mas por quê? Ele é refrescante. O vinagre é um pouquinho ácido. Então, o que você fazia? Era muito comum nas casas que você servisse naqueles dias quentes, você pegava um pouquinho de vinagre e punha na água. A água, sabe essa água saborizada que o pessoal toma hoje? Seria parecido com... É o vinagre com água. Então, é uma água refrescante. Então, eles dão para Jesus aquela água com vinagre. Não é para aumentar o sujeito. Não é para aumentar. Outra coisa terrível na crucifixão... A coroa de espinhos, né? A coroa de espinhos, né? Ele tem que apoiar aqui atrás e quando apoia, os espinhos entram mais na carne, né? Ele está todo já... Ele já está todo cheio de chicoteado. Já perdeu muito sangue. E ele está quase morrendo. Aí, eles permitiam que alguns familiares se aproximassem da cruz. Por quê? Não por misericórdia. Para espantar os abutres e os urubus que vinham antes da pessoa morrer. E não ia arrancar. Então, eles permitem Maria, João e Maria Madalena que fiquem ali. Então, os outros familiares ficam com o quê? Porque o Calvário era um lugar, uma carnificina. Eram condenações. Então, lá em cima tinha cheiro. Então, aquilo era cheio de abutre, de burubu, né? Cheio de urubu, aquela coisa. Então, para que os urubus não viessem picar o corpo antes de morrer, eles permitiam que os parentes mais próximos pudessem ficar espantando os urubus. E quando aí morresse, aí a família saía e deixa os urubus comer o cadáver que está ali na cruz. No caso de Jesus, eles permitiram que ele fosse tirado porque era Páscoa. Então, eles permitiram... Porque o normal seria o quê? Deixar lá? Deixar lá apodrecer. Até apodrecer. Até apodrecer. Aí, eles permitiram que ele fosse tirado e levado para uma sepultura. A sepultura foi de José de Arimatea, que era um homem que tinha uma sepultura, e foi dada uma sepultura para ele. Tanto é que... Que era tipo uma caverna? É. Era uma caverna. Geralmente, assim. As sepulturas, geralmente, o jazigo era uma caverna e lá dentro tinha vários lugares para você colocar o corpo. O corpo era preparado com ervas, por causa do cheiro, para evitar... Enrolado no... Erva enrolado no pano, chamado. O sudário, chamado sudário, vinha só sobre o rosto. O pessoal chama aquele sudário. Santo sudário. Mas todo aquele pano não é o sudário. O sudário vem de suar, né? O suor. Era só no rosto. Era só no rosto. E ficava ali em cima. E ficava... Mas era para que a decomposição pudesse não ser tão traumática, por causa do cheiro. Por causa do cheiro. Não era selado. Não era selado. E tal, né? Então... E essa técnica de... Imagina um lugar que é quente como é. Ah, sim. Como é. Mas ficava ali. E essa sepultura foi dada para Jesus? Não. Por que foi dada para Jesus? Jesus não era dali. Jesus era... Eles moravam em... Jesus, nessa época, estava morando em Cafarnaum. Que é uma aldeia de pescadores. Eles estavam lá por causa da Páscoa. Por causa de tudo isso, né? Então, Jesus não tinha lugar ali em Jerusalém. Foi dada uma sepultura para ele. Porque deram por misericórdia. Porque a Zé de Arimaté deu aquela sepultura. É onde, de repente, acontece todo o grande fato, milagre da ressurreição. Que a pedra estava... Que a pedra estava rolada. Eles tentam dizer que foi roubado e tal. Não foi... Não cola essa mentira. Porque, inclusive, eles pagaram os guardas para dizer. Porque Jesus... O túmulo vazio não é a grande prova da ressurreição. Exato. É o que os apóstolos experimentaram de Jesus ressuscitado. Ninguém dá a vida por um cadáver. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles sentiram Jesus ressuscitado. Tocaram. Tocaram. E por isso, eles entregaram a sua vida. Sabia porque estava entregando a vida. Não é por causa do... Ah, o túmulo está vazio. Então, pode ser que Jesus... Não. Não é por causa disso. Foi a experiência dos apóstolos de verem Jesus ressuscitado. E é o que fala na Bíblia, que ele vai ao inferno? Ah, isso é... Isso está na Bíblia ou são os textos apóstolos? Na verdade, nós cesamos isso no credo. Ah, é verdade. Nós cesamos no credo. E é uma compreensão teológica o seguinte. Ir aos infernos... Inferno. Inferno? É... Minado? O que eu estava... Tem uma bala aqui que eu ia comer desde o começo. Mas... E o inferno... Sabava de verdade? É, de verdade. E o inferno... Inferio... Vem do latim inferi... Inferior, né? Inferior. Então... Reinos inferiores. Reinos inferiores. A compreensão, mais ou menos, é que o céu está lá em cima e o inferno está aqui embaixo. Mas... O que é essa compreensão? É... A salvação que Jesus... Que a salvação que Jesus traz... É... É uma salvação esperada desde o começo da humanidade. Então... A compreensão é o seguinte... As pessoas que haviam morrido antes de Jesus... Né? Morrer na cruz... Porque a cruz é o sacrifício redentor... Essas pessoas estavam nos inferiores... Não no inferno... Nos inferiores... Na mansão dos mortos... O pessoal chama também... Na mansão dos mortos... Esperando o dia em que Jesus fosse... É... É... Morrer e ressuscitar... Para levar todo esse pessoal para o céu. Então... É uma visão pedagógica... De que quando Jesus morre... E ressuscita... Ele vai lá na mansão dos mortos... E pega todo esse pessoal... E leva para o céu... Porque a salvação que Jesus faz... Ela é total... Puf... Para frente e para trás... Ou seja... Uma bomba atômica... Puf... Aquilo atinge todo... Então quem estava aqui é salvo... Quem está aqui é salvo... Inclusive... Quem não sabe quem é Jesus... Também será salvo... Pela sua... Pela sua... Pela sua... Ressurreição... E morte e ressurreição... Mesmo quem não... Quem não conhece Jesus... Ah é? É... Por isso que... Aí uma coisa interessante... Que alguém poderia ter perguntado... Ah padre... Por que que a igreja uma vez falou... Lá atrás... Em mil e duzentos... Fora da igreja não há salvação... O que a criança tem que ser... É... Não é... Não é... Fora da igreja... Fora da igreja... Não é fora da igreja... É católica não há salvação... É fora dessa compreensão... Da salvação que Jesus oferece para nós... Quando eu celebro a missa... Eu seguro o cálice... Não é o momento... Que é o momento mais importante... Eu falo assim... Tomai beber e ser o meu corpo... Que é dado... É... Que é para a remissão de todos... De todos... Né? Ou seja... A compreensão de todos... Em latim... É a palavra que usa... Multos... Multos... Que não é o muito nosso... Multos significa... É... Na... 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 Ou seja... A salvação de Jesus... Ela atinge... A todas as pessoas... A todas as pessoas... E essa diferença entre a igreja católica... E a... E os evangélicos principalmente... No lance dos santos... Né? Sei... E de Maria... É interessante falar... Sabe por quê? Porque... Porque isso divide muito... Né? É... Você sabe que a... A grande diferença da igreja católica... Para... E também tem... Tem livros também que... Que... Que a... A católica tem a mais do que a evangélica... Ou é o contrário? A igreja católica... Os livros da... No... 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 Protestante... Os... 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 Lutero... Os... O... 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 Retirou sete livros da Bíblia... Então tem... Jud... É... Judite... Ó... Judite... Acabeus 1, Acabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico... Tobias e Baruque... Sete livros... São sete livros... Chamados sete livros... Que foram retirados... Então a Bíblia evangélica... Ela faltam sete livros... Que já estavam... Até 1521... Já estava aquele livro... Já estava definido... Tal... Mas... Mas... O... É... Os... Os... Protestantes acharam por bem... Que tirassem esses livros... Porque... O... Acabeus foi escrito em grego... Porque... É... Judite... Não era... Era um ensinamento... Uma Mishná... Judite... Né... É... É... Tobias... Eles também... Então tiraram... Mas faltam sete livros... Agora... A grande diferença... Vilela... Da igreja católica... Para a igreja evangélica... Protestante... 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 É... Não é a questão de santo... Não é... É a questão da teologia mesmo... Ah é? A teologia... Principalmente a questão da justificação... Aí... É isso que é a diferença... Ah... A justificação que eu digo... Como que um salvo... Não é... A igreja... A igreja católica... Sempre acreditou... Sempre acreditou... Que o homem poderia a qualquer momento... Recuperar a sua... É... Inocência... Recuperar a sua graça... Recuperar a sua graça... Você... Por exemplo... Se você pecou... Você... É... Se confessa... Pede perdão... E você é... Tábula rasa... De novo... É... Ou seja... Você é uma criatura nova... Que pode recomeçar... Sempre... E assim você vai ser salvo... E você é salvo como? A igreja acredita... Você é salvo pela sua fé... E pelas suas obras... Pelos seus atos... Pelos seus atos... Por isso você tem que ser bom... Né... A... 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 O... O Lutero não acreditava nisso... O Lutero acreditava que bastava você... Crer... Aceitar Jesus... Pronto... Aceitar Jesus... Sola... Ele já... Ele já pagou os pecados... Pronto... Mas isso... Isso é Lutero... Por quê? Porque ele achava que o homem nunca poderia recuperar essa inocência... Nunca poderia voltar à graça... Por quê? Porque o homem pecou e acabou... Entendi... Tanto é que no protestantismo não existe o sacramento da reconciliação... De pedir perdão... Não existe... Confissão... A confissão... A confissão... Por quê? Você pecou... Pronto... Você... Tá... Né... Então... Aí eu vou dar uma explicação mais ou menos assim... É bem... Bem plástica mesmo... É... Como é que a salvação acontece pro católico? Salvação acontece pro católico... Olha... Aí eu peço... Peço perdão a Deus... Eu fiz isso... Pronto... Você recebeu o perdão... Você é nova criatura... Né... E então eu vou trabalhar... Eu vou fazer isso... Vou cuidar dos pobres... Vou cuidar das pessoas... Vou cuidar... E Deus então... Vai ver você... Realmente você merece o céu... Como é que acontece a salvação a partir da cabeça de Lutero? Você não tem como... Você não tem como... É... Recombrar... Aquela sua inocência original... Né... Não tem como... Você pecou... Você... É... Então... Mas você é salvo em Jesus... Então você... É salvo em Jesus... Você é perdoar... É... Você... Tá desse jeito mesmo... Pecador e tal... Então Jesus... É uma maneira plástica... Jesus vai abraçar você... Vai acolher você... Vai envolver você... E Deus vai salvar você... Porque está vendo em você... Jesus... Então... É... E daí vem a questão de... Uma só... Sola fides... Sola escritura... Que é o dos protestantes... Sola fides... Ou seja... Basta a fé... Só a fé... Né... E uma... E a escritura... Para você ser salvo... Basta ter fé... E basta confiar na Bíblia... E isso... É... Essa é a grande diferença... Essa é a grande diferença... A diferença é uma diferença mais radical... Diferença do... De como você vê... A justificação... Como você vê... A salvação de alguém... Né... Essas outras coisas mais... É... É... Circunstanciais... A imagem... Ah... O santo... Isso não é tanto... Na verdade... Os santos... Na igreja... Eles são... Para nós... Os santos... São... Modelos... Para a gente imitar... A gente precisa de modelos... Para imitar... Pessoas... Pessoas como nós... Transfederam... Que teve pecado... Que lutou... E tal... Em um certo momento... Falou... Não... Eu quero viver diferente... E tal... E eu olho para essa pessoa... E falo... Igual eu... Posso ser como ele... Posso ser como ele... Tá... São intercessores... Por quê? Porque nós acreditamos que o santo... O que é santo? Santo... Para a gente é aquele que já está no céu... Todos nós seremos santos... Nós vamos para o céu... Quem não é santo? Quem não vai ser santo? Quem não for para o céu... Quem não for para o céu... A gente fala aí... E você pode ir para o inferno? Se você quiser... Você pode ir para o inferno... O inferno tem que existir... Como por uma... Por causa da sua liberdade... Você pode falar... Meu Deus... Olha o seguinte... Não quero... O céu é bom... Fresquinho... Aquela coisa e tal... Mas eu quero... O... O... O inferno... Né? Tem gente... Que prefere... Às vezes o céu... É... Pelo clima... E outros preferem o inferno... Pela companhia... Né? Porque às vezes... Eu disse... É muito bom... Eu disse... Eu acho que eu... Eu posso preferir o céu... Mas eu prefiro o inferno... Pela companhia... Porque quem está do meu lado... Vai estar lá, né? Vai estar lá, né? Mas... O... Então... Na verdade... O... 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 Esqueci que eu estava falando... Ah... Do Santos... O Santos... Eu acredito que eles estão no céu... Estão vivos... Então eles podem rezar por mim... Como eu posso rezar por você... Como você pode rezar por mim... Eles podem rezar por mim... Então é muito simples de ver... Os santos são modelos... Que eu vou imitar... Os santos são... Aqueles que estão no céu... Para rezar para mim... Né? Eles estão lá... Eles podem pedir por mim... Por que que eles não podem pedir por mim? Podem sim... Né? Então é isso... Não é... Ah... 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 Mas as imagens... Isso é mais do que claro... Ninguém vê imagem como se fosse... A... 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 A pessoa que está ali... A gente não vê imagem... A imagem é sempre uma imagem... A imagem que está na nota de... Do... 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 Não é... A onça pintada que está ali... É... É uma imagem... Né? Uma imagem de... Do crucificado... É... Jesus que está ali... É... Não é Jesus que está ali na cruz... É... Me lembra um fato... Um fato... Histórico... Um fato... É... Religioso... Que Jesus morreu na cruz... Então... Não precisa... Essas coisas são mais circunstanciais... Que com um pouquinho mais de discernimento... Você sabe que não causa problema... A diferença mesmo... É ali a diferença na teologia... Na teologia da justificação... Isso que é a diferença... Entendi... Né? Fala, Paquito... Ó... Tem uma pergunta aqui... Do professor Lobão... Que sempre manda pergunta aqui pra gente... É... Ele disse assim... Existem rumores... Que o Papa Francisco... Por motivos de saúde... Pode renunciar... Recentemente... 20 novos cardeais foram escolhidos... Inclusive alguns brasileiros... Como de Manaus... Será que o Brasil pode ter seu primeiro Papa? Sim... É... É verdade isso... Sim... Olha... Sabe que uma coisa... Interessante que... É o Papa Francisco... Ele vai escolhendo os cardeais... E... E um Papa escolher os cardeais... É o Papa escolher como ele quer... Que seja o pontificado do próximo... Ah, é? Porque ele tá escolhendo cardeais... Alinhados com a sua ideia... Ah, entendi... Então ele quer o quê? Ele tá preparado... Ele sabe que ele é um homem já... Idoso... Ele sabe... E um homem doente... Ele tem... Né? E ele sabe o que que ele faz... Então o Papa organiza um... Um colégio cardinalício... Mais ou menos com... Alinhado... Alinhado a ele... Para que a escolha do próximo Papa... Seja mais ou menos... Como... É... Como ele tem conduzido a igreja... Para que não haja uma... Também uma ruptura grande... Né? Entre uma pessoa completamente... Isso não significa que ali... Tenha outros cardeais... Que pensem diferente dele... Mas nós temos... Foram 29 cardeais... Que foram escolhidos agora... Chamados no consistório... Foi semana passada... Né? Foi escolhido... Dois cardeais brasileiros... Agora nós temos oito cardeais... E seis votantes brasileiros... Seis votantes... Que votam... Né? E... E aí a gente tem sim... Um número de cardeais... Muito alinhados... Ao pensamento do... 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 Do Papa... É... Com certeza... Aí ele pergunta... Se pode ter um Papa brasileiro... E eu acredito que possa ter... Mas eu acredito mais num Papa africano... Eu acho que... Eu acho que o... O próximo... No próximo Papa será um Papa africano... Eu acho que... É... A gente precisa... Né? A África é um lugar... É onde o cristianismo cresce muito... Na igreja cresce muito... Na África... Né? Então eu acho que... Eu acredito muito num Papa africano... O pessoal perguntou aqui bastante no chat... Se fazer tatuagem é pecado... Não é pecado... Não é pecado... Deixa eu falar uma coisa... Isso é interessante lembrar... Porque o pessoal fala... Ai... Mas... Estava escrito na Bíblia... Que nem é pecado... Não pode... Não... Pera aí... É por isso que a Bíblia tem que ser lida com... É... Quando a Bíblia proíbe essa coisa da tatuagem... A Bíblia tá proibindo... Se você ler toda a Bíblia, né? A Bíblia tá proibindo um monte de costumes... Dos cananeus... Né? Você vê... Um povo... Né? Que vem ali... Entra... Ele vem lá do Egito... E entra em Canaã... Naquela terra... Canaã é uma terra que você tem gente de todos os lugares... Pessoal que veio lá de cima da... 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 Os cananeus tem muitos costumes bem primitivos mesmo... E os cananeus faziam tatuagem... Os cananeus faziam incisões no corpo... Os cananeus faziam prostituição sagrada... Tinha prostituição sagrada... É... Prostituição sagrada era templos de prostituição mesmo... Era muito comum entre os cananeus... Né? Existiam prostitutos sagrados... Isso tudo é abominado pelo povo que chega... Mas a visão não é porque... Ah... Isso é pecado, né? É pra você não se igualar aos costumes dos cananeus... O... 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 A... A intenção primordial... É... Da... 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 Bíblia ali no momento em que passa as leis... Principalmente do Levítico... Do Levítico... É dizer, ó... Nós somos um povo escolhido de Deus... Não se misture com outras raças... Então, ó... O casamento com outras raças era proibido... Com outros povos era proibido... Né? Ter religião dos outros povos era proibido... Ter... Tudo isso... Pra quê? Porque é uma maneira estratégica do povo... Se manter firme e forte... Se você mantém o seu costume... Se você mantém a sua fé... Se você... Então você é forte... Mas se você chega num lugar... Que você é minoria... E dilui no meio... Começa a ter... Perdeu... É... Perde tudo... Então... Como é que o povo de Deus se manteve forte? Por causa dessas leis... Então... Não é o problema de fazer tatuagem... Ali o problema era proibir que as pessoas fizessem... Se aliasse... A costumes cananeus... Então... Não tem problema nenhum... Fazer tatuagem... Tatuagem não é pecado... Não é pecado... Agora... Você vê... Nós temos padres que trabalham em países onde é proibido ser cristão... Que geralmente... Eles fazem tatuagem aqui... Com uma cruz... Não uma cruz aqui... Como eles não podem usar nenhum símbolo cristão... Eles fazem uma tatuagem... Mais ou menos pra ser reconhecido entre o povo... Cristão... Mas... Mas não há problema nenhum... Em fazer tatuagem... E a gente está passando muito... Por incrível que pareça... Perseguição da igreja católica... Sim... Nós temos hoje... Hoje... Dados... 153 países... Em que os católicos são perseguidos... São mortos... São... É... Torturados... Famílias têm as suas casas... Impedidos de... É... Comércio... Existe nesses 153 países... Tem... Que é impedido... Por exemplo... De você abrir uma igreja... Por exemplo... Na Arábia Saudita... Você não pode abrir uma igreja... Não pode abrir... Né... É... Mas você tem lugares... Né... Mesmo no... Na... 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 No Chique da África... A Nicarágua agora... Também a perseguição... Né... Você tem... Você tem... Então... 153 países... Que as pessoas são condenadas à morte... Por serem cristãos... Nós temos... É... É... Que é o trabalho que a Santa Sé faz... Com... Com... Com esse pessoal... Com suporte de dinheiro... Por quê? Porque eles são perseguidos... Né... É... De repente... Descobre a casa de um católico... Eles botam fogo... Ou então... Pegam... Tortura... Então a gente tem muito... Muito disso mesmo... De muita perseguição... Muita perseguição... Eritreia... Tem muita coisa disso... Né... E... Como eu disse... Ali naquele chifre da África... Tem muita perseguição... E... Agora nós temos aqui... Bem pertinho da gente aqui... O... O... Daniel Ortega... Que é por incrível que pareça... Daniel Ortega... Era um líder... É... Sandinista... Nos anos 80... Né... Líder Sandinista... Lutava contra um ditador... Chamado Anastasio Somoça... Né... Fez de tudo... Na época... A igreja ajudou muito... Daniel Ortega... Né... A derrubar o... Anastasio Somoça... E agora... Ele se tornou... Um ditador... Pior que o Somoça... Né... Pior que o Somoça... E agora persegue... A igreja também ali... Que absurdo... Pô... 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 Nós passamos... É... É... Quanto tempo nós estamos falando aqui... É... Tá bastante... Duas horas... Vamos... Vamos para a pergunta final... Tem mais alguma coisa... Então vamos lá... É... Tem... Bom... Tem algumas que o chat fez aqui... É... Já foram meio respondidas... É... Mas tem uma que eu achei legal do Fábio aqui... Que ele perguntou se é verdade... Que os padres se xingavam com palavrões... Que os padres se xingavam com palavrões... Nos jogos... Nos jogos... Nos jogos... Ah... E o do jogo foi muito... Ô... Meu Deus... É... Deixa eu ver se eu posso... Eu lembro... Eu levei um xingão uma vez... Fala aí... Fala a primeira letra... Não... Ele é... Ah... Ele é o arcebispo de Florianópolis... E deu um xingão... Don Vilcienck... Aqui até hoje... Dói no meu... Ele era padre... Ele era padre... Eu era seminarista... E a gente estava jogando futebol... E ele jogava futebol bem demais... Don Vilcienck... Ele... Muito bem... Ele era... E eu estava... E eu... A gente jogando futebol... E eu vim por trás dele... Ele entra na área... E por trás dele... Eu dei um... Uma... Uma cortada... E ele... Ele era enorme... Grande... Assim... Mas ele levantou... Não posso... Don Vilcienck... Eu sei que alguém vai contar para o senhor... Alguém... Vai assistir... Vai ver... Vai contar para o senhor... Eu não vou... Mas ele me xingou tanto... Foi o que... Não... Eu falei assim... Eu era seminário... Era o primeiro ano... Ah... Você era mais novo... Eu falei... Meu Deus... Eu não acredito... O que o padre falou... Eu não acredito... O que você mandou... Desculpa... Eu falei assim... Eu falei... Ele era o reitor de seminário... Nossa... Podia ser mandado embora... Eu vou ser mandado embora... Eu vou ser mandado embora... Eu fiquei... Porque eu fiquei tão... Primeiro que fiquei escandalizado... Porque é um impropério... Que ele falou comigo... E depois eu fiquei tão escandalizado... Eu falei... Meu Deus... Eu vou ser mandado embora... Vou mandar... Aí depois... Porque a gente ia jogar futebol todo dia... No seminário... Jogava futebol todo dia... E eu sempre fui... O pior... O pior... O último a ser escolhido... E era daquele jeito... Ah... Não foi com ninguém... Então fica... Então... E eu sempre fui muito ruim... Porque depois... Por isso que depois eu passei a ser juiz... Era mais fácil... Não passava tanta humilhação... Aí... É... Aí na hora do jantar... A gente jantando... Eu falei... Ah... Eu vou ser mandado embora... De repente... O padre Wilson passou... Nem ligou pra mim... Não é nada... Mas é interessante... No futebol... É interessante isso... Porque a gente jogava futebol todos os dias... A gente se xingava muito... Brigava muito... Terminava o jogo... Terminava... E é interessante isso... Terminava o jogo... Acabou... É ali... Uma coisa... É você ser adversário... No jogo... Outra coisa... É você guardar... Então isso era muito... Educativo pra gente... Pronto... De quem eu tinha xingado... De quem eu tinha me xingado... A gente tava jantando... Junto... Acabou... É pra vida isso... É interessante... É interessante... Mas xinga sim... Obrigado demais... Padre... Mas antes de terminar o papo... Eu tenho duas perguntas pra fazer... Sim... Pra você... E depois eu quero saber... Qual papelzinho... Já tem a decisão aí ou não? Não... Eu acho que eu tenho... Tenho... Eu posso fazer uma pergunta? Vale... Eu posso fazer uma pergunta? Eu sou... Eu estou seguindo a filosofia... Estilo mendigo do amor... Tenho muitas... Muitas amizades coloridas... Com isso... Mendigo do amor... Essa é nova pra mim... Eu pensei e falei assim... Eu vou dar um fora... Será que alguma igreja... Eu também tava pensando... Será que algum tipo de igreja nova? Não... Mas eu tipo... Eu penso assim... Eu não quero me amarrar com ninguém... Eu quero... Sei... Curtir a vida... Isso... Isso me garante... Um... Uma passagem pro inferno... Um vale pro inferno... E... Eu penso assim... Mas pra vida inteira você vai ser... Acho que vai ser assim? É... Eu... Eu tô seguindo essa filosofia... Aí eu... Mendigo do amor... Gostei... Mendigo do amor... É... Aí eu tipo... Eu penso se isso... Vai mudar conforme o tempo... Porque como a gente tá mudando... Muitas coisas estão mudando... Eu queria saber se tem esse tipo de evolução... Se alguma... Se vai ficar... Se eu posso seguir essa vida... Se eu vou pro inferno... Não... É uma pergunta minha... Olha... Na verdade... Você... Ele falou assim... Isso vai me levar a algum lugar... Tomara que nos leve a uma doença venérea... Mas... Essa eu acho que tem que ser a sua maior preocupação... A primeira... Engravidar alguém com doença venérea... Mas não... Agora sem brincadeira... Na verdade a gente... É... A gente... A gente experimenta na vida da gente... Por isso que o Vileiro perguntou... Vai ser pra sempre isso? É... Talvez... Porque existe uma questão de... Que a gente vai amadurecendo... Né... E quando a gente vai amadurecendo... A gente vai também... Mudando alguns parâmetros... Algum pensamento e tal... Você tá vivendo essa experiência agora... E essa experiência agora... É a sua experiência... Né... Ninguém vai viver por você... Eu acho importante você viver isso... E aí... Eu queria que você não tivesse essa coisa do medo... Mais uma vez... Será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro inferno? Será que eu vou... O nosso relacionamento com Deus... Não é... Não deve ser assim... Né... Durante muito tempo... Sabe... Rafael... As pessoas usaram a religião justamente dessa forma... Ameaçando com o céu... Com o inferno... Ameaçando as pessoas... Né... Isso é muito ruim... Porque a gente passou a não ter mais amor por Deus... Mas passamos a ter medo de Deus... Então... É essa coisa assim... Não tenha medo de Deus... Naquilo que você vive... Naquilo que você... É... Experimentou... Você vai... Você vai... Vai... Vai perceber... Né... Como você está vivendo... Aquilo que você está vivendo... E você vai amadurecer pra isso... Se de repente você falar... É... Minha vida vai ser sempre assim... Vai ser sempre assim... Né... Mas eu não queria que de repente a gente pudesse nutrir em nós... Esse medo de Deus... Porque o medo de Deus... Me faz eu me afastar de Deus... É... Eu me afastar de Deus... Então não se afasta de Deus... Né... Não se afasta de Deus... Deus ama você... De qualquer jeito... Né... Deus ama você... É... Sendo um mendigo do amor... Exato... Sendo... Porque o Deus vai amar você de qualquer forma... Né... Então... Não... Não... Somos nós que colocamos... Obstáculos... Né... Ai... Eu acho que eu vivo assim... Então... Ai meu Deus do céu... Eu acho que eu estou vivendo dessa forma... Ai... Eu fiz tatuagem... Então acho que Deus não vai gostar mais de mim... Ai... Como se Deus de repente tivesse... É... É... Fosse tão volúvel... Né... Que pensa assim... Ah... Hoje eu não gosto mais dele não... Ah... Amanhã eu vou gostar... Não... Deus não faz isso... Né... Deus não faz... Esse tipo de coisa... Ele sabe que está no íntimo... No coração... E Deus... A gente precisa... A gente precisa levar Deus mais a sério... É... Porque as vezes o relacionamento com Deus parece que Deus é um baita de um carente... Né... Ai meu Deus do céu... Olha meu Deus... É... O Deus vai ficar agora chateado... Aí ele vai ficar num canto no céu... Falando... Ah... Eles não rezaram... Ah... Ele não gosta mais de mim... Não... Eu acho que a gente precisa ser mais maduro em relação a Deus... Mais maduro com Deus... Né... É... É importante lembrar que Deus é imutável... Né... É um dos atributos de Deus... Né... Deus é imutável... Ele não muda... Né... Não muda... Ele não muda porque nós fizemos isso ou fizemos aquilo... Né... Ele não fica... Ele não vai mudar... Né... O humor de Deus não muda... Né... Deus não fica... Hoje Deus tá bravo... Então eu vou... Manda... Tô pensando em mandar um dilúvio... Aí outro dia... Ai... Hoje Deus tá bom... Ah... Vou mandar um arco-íris... Né... Tipo assim... Né... Deus não é esse... É... Às vezes nós criamos um Deus muito a nossa imagem... A nossa imagem e semelhança... Que ficamos bravos... Que ficamos... Deus não é isso... Deus é amor... Deus vai te amar sempre... Vai te amar sempre... E você vivendo essa experiência agora... Você vai mesmo... Vai descobrindo... A única coisa que eu queria... Não tenha Deus como um adversário... Né... Como um adversário... Né... Porque a palavra... Adversário... Em hebraico... É... Satanás... Exato... Adversário ou opositor... Aquele que... Amém... Obrigado demais Padre... Obrigado... Só as duas perguntas finais... E depois eu quero saber... As duas perguntas finais... A gente tá falando da sua vida... Do teu caminho até aqui... Né... Que é maravilhoso... A história que foi contada aqui... E olhando pra trás... Padre... Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Qual é o momento mais difícil da minha vida? Eu vou dizer pra você... Mais difícil... Mais difícil mesmo... Ah... Eu tive dois momentos muito difíceis na minha vida... É... Que eu digo assim... Difíceis porque... Que me deixou profundamente triste... De... De... Eu acho que pra muita gente que vai escutar agora... Vai também achar que são os momentos mais difíceis na sua vida... Dois momentos difíceis na minha vida... Eu tinha... Eu tenho... O meu irmão caçula de 37 anos... Há um tempo... Vai fazer o que? Sete anos... Sete anos atrás... Triste... Com toda a vida... Morreu... Né... Então... Esse foi um momento... Nós tínhamos uma... Diferença de um ano... De... É um ano... É um ano... É... E isso foi... Foi o grande momento difícil na minha vida e tal... E agora... Dois anos atrás... Quando minha mãe morreu... Né... O padre... O padre geralmente é muito... É... Por causa... Especialmente de não ter uma família... A gente é muito... Muito solitário... Né... Solitário... Solitário... Né... É... E... E a minha mãe... É... Vai pra outra cidade... Normalmente... É... E minha mãe era muito essa coisa... Da minha ligação com a família... Porque meus irmãos todos... Nós éramos seis... Meu irmão morreu... Nós... Mas meus irmãos todos são casados... Tem a sua vida... Tem a sua família... E a minha ligação era com a minha mãe... Né... Então... Há dois anos atrás... Minha mãe... É... Morreu... Veio... Trouxe ela pra passar o Natal comigo... Aqui ela passou mal e morreu... Então... Então... Então isso pra mim... Foi um dos momentos mais difíceis mesmo... Né... Porque... Por que que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente olha pro padre... A gente fala assim... Não... Mas... Não sofre... O padre supera isso... Não... Ele fala da... Sim... Eu acredito na ressurreição... Eu acredito e tenho certeza da vida eterna... No amor de Deus... Mas isso... É... Não... Não tá na ordem do... É... Da fé... Tá na ordem do sentimento... Na ordem do sentimento... Ele sofreu também... Sim... Ele teve dúvida também... Então esses foram os dois momentos assim... Mais difíceis que eu já passei na minha vida... Mais difíceis... Sabia? Porque depois... Deus tem sido muito generoso comigo... A segunda pergunta é a seguinte... Iremos morrer um dia... Espero que demore bastante tempo... Bastante... Temos uma missão aqui... Isso... E quando acontecer isso... Esse vídeo vai ficar pra sempre na internet... Pro pessoal que voltar daqui 237 anos... Nesse vídeo... Querer saber quais seriam suas últimas palavras... Seu epitáfio... Ah... Meu epitáfio... É... Ah... Eu... Meu epitáfio... Eu queria muito... Eu tenho um epitáfio que eu queria que eu colocasse... Na... 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 Na minha... Sepultura... Na minha lápide... Qual? Aqui já... Quem viveu? Viveu... Porque eu vivi muito bem... Isso... Você... Agradecer... Tem gratidão pela vida... Por ter vivido... Aqui já... Quem viveu... Amém... Amém... E a... E a terceira pergunta eu não vou fazer... Em vez disso eu vou pedir pra você falar com o pessoal que tá em casa... Porque você sabe... Não é só quem tá vendo ao vivo... Esse vídeo vai ficar pra sempre... Pra sempre... Então a pessoa pode estar no momento... Delicado... Triste... Passando por depressão... É verdade... Perdeu o emprego... Ou tomou um pé na bunda... Ou tá desempregado... Então fala com essa pessoa... Sobre isso... Sobre... Sobre o... É... Esperança... Esperança... Exatamente... Pode encerrar falando com... Existe uma diferença muito grande... Que é uma confusão que as pessoas fazem... E pensa que esperança é expectativa... Esperança não tem nada a ver com expectativa... Expectativa é pensar assim... Amanhã vai fazer frio... Amanhã vai fazer calor... Eu espero que amanhã chove... Espero que amanhã... Isso é esperar... Esperança... É uma certeza que Deus colocou aqui dentro... Chamada... Virtude... Força... Que Deus colocou aqui dentro... Esperança é uma certeza de que a gente tem... Presta atenção... Ah é aqui... Eu tô lembrando... Não é... Eu vou ficar vesgo... Tranquilo... É esperança... 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 É... A certeza que você tem... Que sim... A certeza... Eu não tô dizendo que você tá esperando isso... A esperança é a certeza de que você tem... Que sim... As coisas vão melhorar... Porque Deus não te abandona... Porque Deus... Presta atenção... Deus não se engana... Não se engana... As coisas que têm acontecido na sua vida... As coisas que estão acontecendo com você... Não é um engano de Deus... Deus não se engana... Presta atenção nisso... Então a esperança é... É mesmo sem eu ver... Eu não tô vendo o que vai acontecer... Eu não tô vendo isso que o padre tá falando agora... Mas eu tenho certeza... Tenho certeza... Que vai acontecer... A esperança é isso... Esperança é essa força que nós... Temos aqui dentro... Colocada por Deus... De que nós vamos superar... De que nós vamos conseguir... E de que... Ele me dá... O que é... É... Ou do que é... Melhor... Isso sim é esperança... Obrigado... E agora... Agora eu... Ai gente... Não... Eu vou deixar... Eu vou deixar aqui... A gente vai colocar aqui no cenário... Por favor... Não vou colocar do lado uma calcinha ali... Pelo amor de Deus... Vai ser aqui... Vale o paraíso... Olha aí... Opa... Segurei o paraíso aqui... É o paraíso... Eu tenho que tocar aquela música do Brasil aqui... É Brasil... Pã-pã-pã... Pã-pã-pã-pã... Vou colocar aqui... Coloca aí... É isso mesmo... Obrigado... Muito obrigado... Obrigado... Obrigado demais... Rafael... Muito obrigado... Obrigado... Foi muito bom... Foi muito legal... Muito humano... Não... E muito... Muito gostoso... Tirando dúvidas aí... Das pessoas... Muito bom... Obrigado demais... Obrigado... E para quem assistiu até agora... Né Paquito... Curte esse vídeo... Se inscreve no canal... Se inscreve... Ativa o sininho... Dá um like... Exatamente... Escreve nos comentários... Para provar que você chegou até o final... Escreve... Eu tenho a certeza... Que a gente sabe... Que você chegou até o final... E sabe do que a gente está falando... É... Obrigado... Obrigado... Pastor... Pastor... Ele terminou... Nossa... No final... Até o final... Certinho... Tô certinho... Ai... Não... Padre... Obrigado demais... Obrigado... Ele... Cara... Não dá vontade de... De falar... Cara... Você vai se convertir... Olha o sorriso desse padre... Ele me lembra... Não sei se você assistiu... Fleabag... 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 Uma série... Depois veja... Já te falaram isso? Não... Não... Parece... Fleabag... Fleabag... É... Obrigado demais... Obrigado... Tchau... Fiquem na paz aí... Até mais...